Os Estados Unidos pesam aqui nas decisões do nosso mercado, eles falam 80%. Ou seja, a gente acha que, não, nós tomamos uma decisão extraordinária, é uma medida governamental bacana, o Senado brasileiro... Pode ajudar, né? Ajudar o piorado, né? É isso aí. Faltando um minuto para as 5 horas da manhã, vários ouvintes já esperando Helene Freires e Ivan Brandão na programação local de São Paulo, do Expresso São Paulo. O Rio também fica daqui a pouquinho com programação local, enquanto as outras capitais do país, na sintonia da Band News FM, seguem com o noticiário nacional por aqui. Para participar, manda a tua mensagem pelo 11-999-59200. O pessoal já está chegando aqui, acordando cedo, mandando informação do trânsito, do metrô, da CPTM, parece que tem problema na linha 12 Safira. A gente já vai conferir e informar por aqui na programação para os paulistas. 4h59. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Bande News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Rede Bande News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Play. No seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Bande News FM. Agora, na Bande News FM, Expresso São Paulo, com Ivan Brandão e Helene Freires. Bande News FM. 5 horas, 1 minuto. Muito bom dia para você ligado aqui na Bande News FM nesta terça-feira. Hoje, 26 de março de 2024. Nós vamos juntos aqui no Expresso São Paulo até as 7 horas da manhã. Atualizando os principais destaques do Brasil, do mundo, da nossa cidade e do nosso estado. Sempre com a sua participação. Eu, Ivan Brandão, estou aqui com a Helene Freires. Mais um dia, Helene. Bom dia. Mais um dia. Muito bom, Ivan Brandão. Então, ótima terça-feira para você ligadinho aqui no Expresso São Paulo. Seja bem-vindo. Vamos com a gente até as 7 horas da manhã. Hoje é o dia do cacau. 26 de março, hein? No pique da Páscoa. Quem já nos alerta é a dona Norma da aclimação. E segundo ela, está liberado o chocolate. Bom dia, dona Norma. Obrigada. Dona Norma, sempre muito carinhosa. Não é que pode o cacau é uma coisa tão ruim e se tornar uma coisa tão gostosa, né? Não, é a magia da Páscoa. Quem foi o cabra lá, os aztecas, né? Que pegaram aquela semente horrorosa. É ruim demais, né? E tem que ficar podre, né? Ela tem que dar uma almofada lá, sei lá, uma fermentada. Não, isso aqui vai ficar bom. A gente vai arrumar um jeito disso aqui ficar bom. E ficou. E é. Criaram chocolate. E combina com tudo, né? Chocolate, assim, com várias frutas, com várias... Ah, é a Helene. Não, com várias frutas, sim. Com várias combinações ali. Castanha, uva passa, combina com tudo. Chocolate é bom demais, né? Está liberado demais hoje é o dia do cacau. Mais uma desculpa para você que já começou a liberar. Foi dada a largada já, né? Alguns dias para a Páscoa, né? Está chegando aí, próximo fim de semana. E a gente aqui já não esquenta logo mais. Vamos falar dos preparativos para a Páscoa, a rede hoteleira, como é que está o comércio. Comércio animado, hein? Já com a expectativa da Páscoa e já te convidando a participar. Vamos aqui até as 7 horas da manhã com vários ouvintes que mandam mensagens no 11-999-59200. E também já estão na nossa live. É. Andréa Lopes está por lá, o Douglas Evangelista, a Luísa Maria Malta, o Railton. Tem uma turminha boa, hein? O Kiko Zamoys, que não perdeu a hora, hein? De vez em quando ele perde, mas ele está aqui com a gente. Quem nunca. Quem nunca. E o Kiko já falou aqui. Nossa, o Kiko está tão desesperado que ele já falou. Já comprei os ovos. É isso aí, Kiko. E fez bem, viu? Porque ontem... Comprar depois também, se você não tem muito com quem presentear. É. Eu. Ah, vou trazer um chocolatinho pra Elan, pra Júlio. Pro Pablo, não. É, só pra Júlio também. Pra ele eu vou dar. Aí você pode comprar depois. Comprar aqueles quebradinhos, aqueles amassados, sabe? Ah, mas eles foram aí que melhor comprar barra, Ivan. Não, mas também. É. Também. Mas só pra dar uma... Se o negócio é economizar? É. Ontem uma turma de amigas foi numa fábrica de chocolates. E aí vários ovos já estavam em falta, já. Aqueles mais baratinhos já estavam em falta. Então tem essa corrida aí, né? Essa semana aí já é mais difícil também encontrar aqueles ovos mais baratos, já. Tem ovo caribe sendo vendido a 400 reais. É ovo caro agora. É ovo caro. É nenhum. É ovo caro. E o Pablo tem que presentear uma família de 15 pessoas. Nossa Senhora é filha, é sobrinha, é sogra, é ex-sogra. É muita gente que ele considera ex e é atual pra ele. Porque é amigo de todo mundo, Pablo? É, o Pablo é o nosso vereador aqui da Band News FM. Enfim, vamos que vamos, Helene Freires, pras notícias? Vamos atualizar aqui o noticiário. 5 horas e 5 minutos. É isso, rapaz. A Polícia Federal vai investigar a permanência de Jair Bolsonaro por duas noites na Embaixada da Hungria em Brasília. O objetivo é apurar as circunstâncias da visita do ex-presidente, que ocorreu no dia... Do dia 12 ao dia 14 de fevereiro, carnaval. Os vídeos foram publicados pelo jornal americano The New York Times e mostram Bolsonaro chegando à sede da representação diplomática. O diário confirma que o mesmo carro que leva o ex-presidente ficou estacionado por mais duas noites na garagem do imóvel. Integrantes da equipe da Embaixada aparecem nas imagens, levando roupas de cama, água, também café ao quarto destinado aos convidados. Bolsonaro é flagrado circulando, conversando com o embaixador húngaro Miklos Halmay e outros funcionários. Ele só volta ao carro e deixa o local no dia 14 de fevereiro. A visita ocorreu quatro dias depois de Bolsonaro entregar o passaporte dele para a justiça. A medida foi tomada depois da operação que prendeu dois aliados investigados num plano de golpe para manter no poder o ex-presidente derrotado nas urnas. O ex-presidente participou ontem da entrega polêmica do título de cidadã paulistana, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele afirmou que é normal frequentar representações diplomáticas. A Polícia Federal vai encaminhar um relatório com as provas da ida do político à Embaixada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É ele quem vai decidir se houve desrespeito às medidas cautelares já impostas a Bolsonaro. Se entender que sim, pode proibir a entrada do ex-presidente em embaixadas, impor o uso de tornozeleira ou decretar prisão domiciliar. Em último caso, Moraes pode inclusive determinar a prisão preventiva do político. A família Brazão teria iniciado um plano para assassinar a vereadora Marielle Franco um ano antes do crime, segundo as investigações da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Gabriela Souza. A Corregidoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro vai requisitar o inquérito da Polícia Federal, que acusa o envolvimento de servidores da Polícia Civil no planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco. Segundo a Polícia Federal, o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil à época do crime, deu orientações aos irmãos Brazão, mandante do assassinato, de como a execução deveria ser feita. O delegado Geniton Lages, então titular da Divisão de Homicídios da Capital, e o comissário Marco Antônio de Barros Pinto, são investigados por obstrução das investigações. Todos já foram afastados das funções públicas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo aponta que 11 pessoas foram executadas durante ações da PM na Baixada Santista desde o fim do ano passado. A instituição também listou casos de uma mulher morta por bala perdida e de dois sobreviventes que relatam tentativas de execução pela Polícia Militar. O relatório foi apresentado ontem, numa audiência pública, sobre as operações Verão e Escudo. O evento, na Faculdade de Direito da USP, reuniu moradores que denunciam o excesso da polícia em operações no litoral. Uma mulher que foi informada pela polícia que o marido foi morto por trocar tiros com o PM, relatou que ele era deficiente físico, mal conseguia segurar as muletas. O Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana de São Paulo entrou com uma representação no Ministério Público contra o secretário da Segurança Pública. O CONDEP pede que o MP investigue Guilherme Derrite por não dar transparência às operações policiais. A Secretaria de Segurança diz que as mortes decorreram de confrontos com criminosos e que vai responder aos questionamentos da promotoria quando for acionada. O Corpo de Bombeiros combate agora um incêndio num galpão empresarial na região metropolitana de São Paulo. É o destaque ao vivo de Tiago Muniz. Bom dia. Bom dia, Elane. Bom dia a todos. A situação parece mais controlada agora, mas 12 viaturas da corporação ainda atuam desde as 2h55 da manhã no enfrentamento às chamas do galpão da empresa de logística Multilog. O imóvel fica na Avenida Tamboré, em Barueri. Não há informação de feridos e a causa da ignição será investigada. Neste momento, não há presença de labaredas no local. As equipes continuam trabalhando. Valeu, Tiago. O Arthur Coelho está chegando aqui no nosso estúdio para falar de um caso. Eu não sei se a gente já tem a imagem, Arthur, mas é impressionante de uma ponte que caiu, desabou lá nos Estados Unidos. Conta mais pra gente. Bom dia. Exatamente. Bom dia, Ivan. Bom dia, Elane. Bom dia, Arthur. Pelo menos sete pessoas e vários veículos caíram no rio após o desabamento de uma ponte atingida por um navio cargueiro em Baltimore, no estado de Maryland. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da madrugada de hoje, no horário local, 2h30 pelo horário de Brasília. E os vídeos das redes sociais que mostram... As imagens são impressionantes, né? Mostram o momento em que essa grande embarcação colide com a ponte Francis Scott Key de quase 3 quilômetros. Segundo o jornal The New York Times, o navio cargueiro envolvido nesse acidente é de Singapura e tinha como destino Sri Lanka. A autoridade de transporte de Maryland confirma que todas as pistas foram fechadas em ambos os sentidos da ponte. Essa ponte com uma estrutura de aço foi inaugurada lá em 1977. Ainda não há informações se essas pessoas que caíram estão feridas, mas o prefeito de Baltimore diz que as equipes de emergência estão no local. Chegou aqui também a informação do chefe do condado de Baltimore pedindo orações pelos afetados. Repito, não há informações de que essas pessoas estão feridas, mas ele está pedindo aqui orações e dizendo que todos os esforços de resgate estão em andamento. Impressionante. Sabe, tem uns alunos de mecânica lá nos Estados Unidos, isso é meio que viral na internet, eles tentam construir pontes usando palitos e tal, estão aprendendo ali com Lego e tal para... Enfim, no curso de física, nos cursos de engenharia. E parece, quando você olha a imagem, parece uma pontezinha feita de palito de picolé, rapaz. Ela desaba como se fosse uma estrutura muito frágil, mas obviamente foi acertada ali, atingida pelo navio, né? Impressionante, impressionante. Bom, daqui a pouco a gente traz mais detalhes aí, fica a imagem aí para quem está lá na live, a curiosidade, pode acessar lá o nosso canal no YouTube. Valeu, Arthur. Valeu. 5 e 11, movimentando também a nossa reportagem, né? Herói da vitória contra a Inglaterra, o garoto Hendrick. Vai começar mais uma vez no banco de reservas contra a Espanha. Fala aí, Lucas Belotti. O técnico Dorival Júnior afirma que Hendrick não estará entre os titulares para o jogo de hoje. A seleção enfrenta a Espanha em Madrid às 5h30 da tarde. Autor do gol da vitória contra a Inglaterra, o atacante do Palmeiras pode jogar pela primeira vez no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, clube ao qual o atacante se apresenta no meio do ano. Em coletiva, Dorival elogiou a maturidade de Hendrick, mas destacou a importância de respeitar os processos naturais do jovem de apenas 17 anos. Não, Hendrick amanhã não inicia como titular. Mas com certeza amanhã a sua torcida o terá, infelizmente, contra, mas por muitos minutos dentro de campo. E tem uma capacidade incrível e com certeza vai chegar a sua hora. Não tenho dúvidas disso. A terça ainda começa com esse vento um pouquinho mais fresco na cidade de São Paulo. Podemos ter já nesse começo de manhã temperatura em torno de 18, 19 graus. Só que a máxima à tarde, com a presença do sol, ainda pode subir para 25. É um dia ainda com condição para pancadas mais rápidas sobre a região metropolitana, mas com atenção voltada para o Vale do Paraíba, Taubaté, Campos do Jordão e até mesmo o extremo norte do estado de São Paulo. Ainda vamos ter aberturas de sol para esse começo de manhã, mas com tendência para alguns núcleos de chuva já se formarem ao longo do dia em Ribeirão Preto, Marília e Aracatuba. As outras regiões do estado de São Paulo vão seguir recebendo chuva de maneira mais irregular. Estefane Toso, da Climatempo. Seu caminho. Já temos dificuldades, hein, para quem está na rodovia Castelo Branco. Temos um acidente na altura do quilômetro 53. Estou em contato aqui com o nosso ouvinte Celso de Sorocaba. Ele ainda não passou pelo local, mas já está enfrentando pelo menos 3 quilômetros de congestionamento. De acordo aqui com a concessionária, gente, esse acidente já tem pelo menos 2 quilômetros, né, ou melhor aqui. E aí a concessionária informa, acidente, não há vítima, mas já está trazendo aí congestionamento, acidente com lentidão, sentido capital, na pista expressa. Então, fique atento aí. Você que está deixando o interior de São Paulo, ali região de Araçariguama, tem esse acidente na Castelo. Demais trechos, Castelo sem dificuldades. Observando também a situação agora pelo sistema Anhanguera-Baneirantes. Chegada a São Paulo, tudo tranquila, pistas com visibilidade boa. A gente vai amanhecendo em São Paulo com temperatura na marca dos 21 graus. E a lua, mais uma vez, o destaque aí dos nossos ouvintes, hein. O pessoal já começa a tirar foto aí da lua bonita hoje. E o pessoal já circulando por São Paulo também. Nenhuma ocorrência grave para quem circula pela capital paulista. Nenhum acidente aí que está trazendo grandes prejuízos para o trânsito também. Se você encontrou alguma dificuldade no transporte público, alguma ocorrência, participe aqui do Expresso São Paulo. Manda sua mensagem no 11-999-59200. Bom, vamos ampliar esse assunto aqui. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes dá 48 horas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique a ida dele à Embaixada da Hungria, lá em Brasília, de onde fala o Rafael Procópio. Os advogados e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro negam que a estadia dele na Embaixada da Hungria, entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano, tenham qualquer objetivo além da manutenção das relações entre os dois países. A informação desta passagem na Embaixada foi divulgada pelo jornal norte-americano The New York Times nesta segunda-feira. A notícia é acompanhada de imagens de câmeras de segurança e também imagens por satélites que mostram o ex-presidente acompanhado de dois seguranças e o carro usado para chegar até as dependências da representação diplomática húngara. Segundo a reportagem americana, a ida do ex-presidente poderia estar ligada a uma tentativa de fugir da prisão, já que poucos dias antes do fato, Jair Bolsonaro foi um dos alvos da operação Tempos Veritatis, que apura uma possível tentativa de golpe de Estado a partir das eleições de 2022. Mesmo que esteja situada no Brasil, uma embaixada é legalmente um território de outro país. Portanto, uma pessoa só pode ser presa ou sofrer qualquer outra sanção dentro do local, caso o país que coordena a embaixada permita. Ex-assessores de Bolsonaro foram presos na ação e a Polícia Federal reteve o passaporte do ex-presidente, impedindo-o de deixar o país, além de outras medidas para impedir que o investigado atrapalhasse o andamento das investigações. Desde que a informação veio à tona, parlamentares da base do governo têm pedido a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, protocolou um pedido de prisão à Procuradoria-Geral da República. O embaixador da Hungria foi convocado a dar esclarecimentos no Palácio do Itamaratim ainda na segunda-feira, e, segundo informações da nossa reportagem, não se pronunciou sobre o caso. A Polícia Federal deve investigar a saída da embaixada nos próximos dias para saber se foram descumpridas medidas protocolares. Vamos para o Rio de Janeiro, Helene Freires? Vamos lá. Vamos embora. Tem destaque chegando ainda sobre repercussões do assassinato, da solução do assassinato da vereadora Marielle Franco, do motorista Adela Anderson Gomes, o Daniel Henrique, vai falar sobre o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, suspeito aí de participação nas mortes. Ele é investigado, ou teria obstruído, pelo menos outros cinco assassinatos. Fala aí, Daniel. A Polícia Federal aponta que houve obstruções nas investigações de pelo menos cinco assassinatos pelo esquema criminoso montado dentro da Polícia Civil por Rivaldo Barbosa, delegado preso neste domingo por envolvimento no planejamento da morte da vereadora Marielle Franco. Os documentos mostram que Rivaldo negociava com contraventores e milicianos. Os valores variavam de R$ 60 mil a R$ 300 mil. Entre as investigações apontadas pela PF que foram obstruídas no esquema, estão as da morte do contraventor José Luiz de Barros Lopes, o Zé Personal, que era genro do Bicheiro Maninho, e a do candidato a vereador e ex-presidente da Portela, Marcos Vieira Souza, conhecido como Marcos Falcon, em 2016. Os artifícios utilizados para dificultar as investigações eram entraves burocráticos, sumiço de inquéritos e de materiais apreendidos e súbitas trocas de presidências de inquéritos. O advogado criminalista Fábio Manuel explica como isso pode atrasar os resultados de investigações. A polícia civil, de um modo geral, ela tem uma deficiência no seu quadro de policiais. Tanto delegado, inspetor de polícia, escrivão, peritos, etc. E quando existe uma troca do inspetor responsável pelo caso, é evidente que isso interfere no rumo de qualquer investigação. É como se aquela investigação retornasse à estaca zero. Porque o delegado vai ter uma outra linha, o investigador vai ter uma outra linha. Essa troca, ela pode interferir sim no rumo de qualquer investigação. Segundo o relatório, a criação desse ambiente permitiu o fortalecimento de grupos criminosos devido à omissão na repressão de crimes de homicídio. Uma das premissas em que se baseava o comportamento omissivo era a de que os criminosos se matavam entre eles, cabendo à divisão de homicídios lucrar no confronto sangrento. Em nota, a polícia civil diz que criou no fim do ano passado um grupo de trabalho para analisar os inquéritos de homicídios ainda sem solução relacionados ao crime organizado. A corporação ressalta ainda que houve uma reunião com o Ministério Público do Estado na qual foram elencados os homicídios que deveriam ser tratados com atenção especial. Bande News FM, dinâmica, ágil, uma rede com força local e abrangência nacional. Vem aí, em abril, o jornal Entre Nós, de jeitão e cara nova. Simultaneamente na Bande News FM e na Bande News TV. Divizu Renovado e Multiplataforma, ligado e antenado como sempre. O noticiário geral, as últimas que param tudo. E cá entre nós, claro que tem a sua participação, pelo Whats e pelas redes com a hashtag Entre Nós. Adriana Araújo, agora com a companhia diária, nos estúdios da rádio e da TV, de Thaís Dias e Renan Suquevícios. E ainda tem a Juliana Rosa, de olho no cenário econômico. Mais peso para a reportagem em todo o Brasil e a colaboração do time de colunistas e correspondentes do Grupo Bandeirantes. Entre Nós, agora das 2 às 4 da tarde. Ao vivo na Bande News FM, na Bande News TV e nas redes sociais. Em abril. 5h21, abrindo o jornal aqui com algumas ocorrências da capital paulista e também região metropolitana. Temos acidente na área. Quem vai alertar para a gente é o Celso, que fala do acidente lá na Castelo, com mais detalhes ali daquela ocorrência na altura do quilômetro 55. Conta aí, Celso. Confirmando aí o acidente. Duas carretas. Uma carreta bateu na traseira de um caminhão e está interditando duas faixas da pista. Esse acidente que já tem pelo menos 2 quilômetros de congestionamento em direção a São Paulo. Então fique atento. É na pista expressa. A concessionária informando aí. Congestionamento do 57 ao 55 com duas faixas interditadas. Valeu, Celso. E para quem está na Zona Norte, o nosso ouvinte Ricardo Góes. Tem uma boa notícia em relação à Avenida Olavo Fontoura, que estava em obras. Fala aí, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia, Elaine. Bom trabalho para vocês. Um abraço para todos os ouvintes da Band News. Só uma informação. Ontem à tarde eu consegui pegar a Olavo Fontoura. Ela foi liberada à tarde. Então vai facilitar muito agora o trânsito aí para quem está precisando utilizar a Olavo Fontoura. Um abraço a todos. Em um segundo, tudo pode mudar. Valeu, Ricardo. Vai ajudar bastante, né? Porque a via estava interditada ali a Olavo Fontoura desde o começo do mês por causa ali do circuito da Fórmula E. E aí várias adequações da pista foram realizadas neste período. Então agora, liberação total, né? Estava um trânsito danado ali na Zona Norte. Então com a liberação, a situação deve melhorar para quem precisa seguir pela Olavo Fontoura, a região ali do Sambódromo, do AIMB. E aproveito para mandar um beijo, Ivan, para a ouvinte Regina, que mora no Guarujá. Ela é a namorada do ouvinte Guilherme Nascimento. Ele disse que ela vai ficar muito feliz com o nosso beijo aqui. Mandando um abraço para a Regina, que deve estar dormindo, né? Nessa hora a gente espera que sim, né? Depois ela volta lá na live e pega. Vamos para os destaques aqui. O Arthur Covre está chegando. Fala aí, Arthur. O aeroporto de São José dos Campos vai retomar os voos comerciais nesta semana. As operações foram suspensas há quase cinco anos. E em 2022, a prefeitura passou a gestão do terminal para iniciativa privada por meio de um leilão. Ontem, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, visitou o espaço para marcar a reinauguração. Agora o aeroporto terá três voos semanais para o Rio de Janeiro e Bahia. O aeroporto de São José dos Campos atende principalmente moradores do Vale do Paraíba e da região leste do estado de São Paulo. O pagamento do programa Pé de Meia começa hoje para os estudantes do ensino médio de baixa renda de todo o país. A primeira parcela repassada será de R$ 200,00 referente ao incentivo matrícula. Os depósitos vão ser feitos mensalmente conforme a data de nascimento dos alunos. Além do pagamento mensal de matrícula, o chamado Pé de Meia prevê outros três benefícios. De frequência, conclusão do ano letivo e participação no Enem. Podem participar do programa os estudantes matriculados em escolas públicas e que estejam cursando o ensino médio ou o programa para educação de jovens e adultos. É preciso ter entre 14 e 24 anos de idade e fazer parte da família inscrita no Cadastro Único. A USP afasta um professor depois de estudantes denunciarem assédio moral. Detalhes com a Sara Tavares. A USP afasta o professor do Instituto de Geossciências que humilhou uma aluna do primeiro ano do bacharelado em Geologia. Joel Sigolo chamou uma estudante para a frente da sala e deu a ela o prêmio de pior da turma. O caso revoltou colegas de curso. Cinco centros acadêmicos emitiram uma nota de repúdio contra o docente. Em nota, o Instituto de Geossciências diz que o professor envolvido está aposentado, mas pode dar aulas como previsto no Estatuto da USP. O texto diz ainda que ele foi afastado de todas as atividades em sala e que, se confirmados os fatos, vai receber as sanções cabíveis. Motoristas de aplicativos programam uma manifestação para hoje. O destaque de Tiago Muniz. Então, atenção para quem utiliza as plataformas e também para quem circula aqui em São Paulo, pela região da Assembleia Legislativa, porque na capital paulista a expectativa é que a partir das nove e meia da manhã essa mobilização ocorra. A manifestação promete reunir na capital cerca de cinco mil motoristas. A ver, é claro, se isso efetivamente vai corresponder à realidade. O principal objetivo da demonstração é mostrar a insatisfação da categoria em relação ao projeto de lei 12 de 2024, que é aquele que prevê a regulamentação das atividades dos profissionais em nível federal. Portanto, repetindo, em São Paulo, atenção para interdições ao redor da Assembleia Legislativa. Boa, valeu, Tiago. No destaque internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma multa reduzida pela justiça em um processo por fraude fiscal. As informações com a Bibiana Borba. O ex-presidente americano, Donald Trump, tem uma vitória na justiça de Nova York. Uma multa que ele tem de pagar por fraude fiscal foi reduzida em 60%, para 175 milhões de dólares. O valor original era de quase meio bilhão de dólares. Trump também ganhou mais 10 dias para depositar o valor judicialmente. A decisão evita que ele tenha bens apreendidos. Nesse processo, Trump e os filhos já foram condenados em primeira instância por inflar o valor de empresas da família para ter benefícios como empréstimos. Ainda nesta segunda, em outro caso, Trump teve um revés. A justiça não aceitou adiar o início do julgamento sobre pagamentos dele a uma ex-atriz pornô. O julgamento deve começar em 15 de abril. O São Paulo segue a rotina de treinos em mais uma semana sem jogos oficiais. É o destaque de Lucas Belotti. O São Paulo retoma os treinos hoje, em mais uma semana livre. O Tricolor só volta a campo no início do mês que vem contra o Tadieres, na estreia pela Libertadores. Ontem, o time voltou aos trabalhos depois de um domingo de folga para o elenco. A atividade no CT da Barra Funda foi dividida em duas etapas. Na primeira, os preparadores físicos comandaram exercícios de força e potência na parte interna e também no gramado. Depois, foi aplicado um treino de posse de bola e transição em espaços reduzidos. Na atividade de amanhã, o técnico Tiago Carpini deve ter o retorno de Bobadilha. Convocado para a seleção paraguaia, ele retorna ao Brasil e deve participar dos treinos. Por outro lado, Rafael, Pablo Maia, Rames Rodrigues, Arboleda e Ferraresi, todos em compromissos com as respectivas seleções, só devem se apresentar no fim da semana. Medicamentos à base de canabidiol começaram a ser distribuídos em São Paulo em maio. Destaque da repórter Ana Paula Rodrigues. A partir de maio, pacientes vão poder retirar gratuitamente medicamentos à base de canabidiol no SUS paulista. O serviço está garantido em uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa em janeiro de 2023, mas que até agora não teve efeito prático. A regulamentação do texto só saiu em dezembro do ano passado. Na época, o governador Tarcísio de Freitas justificou a demora diante da necessidade de reunir estudos científicos que comprovassem a eficácia e a segurança do tratamento. Nesse começo, vão poder retirar os remédios à base de canabidiol, pacientes ou responsáveis legais que tiverem indicação médica com diagnóstico de três doenças, síndrome de Lenor-Gastaut, síndrome de Dravet e esclerose tuberosa, todas causadoras de graves crises epiléticas. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o protocolo estadual deve ser publicado nas próximas semanas no Diário Oficial do Estado com as diretrizes e orientações de acesso ao medicamento. O remédio será disponibilizado nas farmácias de medicamento especializado mediante apresentação de documentação. Durante o tratamento, a Secretaria da Saúde pode pedir novos exames e relatórios médicos complementares, assim como avaliação do paciente, tanto de forma presencial quanto virtual, com um médico indicado pelo governo. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável. Um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Ponte Rio, São Paulo. Alô, Rio de Janeiro, bom dia. Alô, São Paulo, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, tudo bom? Ah, frio aí, Zé? E aí, Zé? E aí, gente? No Rio, não sei, porque eu estou fazendo programa de Londres hoje. Enviado especial, ele está aproveitando a brecha que o Killing está de férias, né? Verdade, nosso convite. Porra, aí sim, o Zé do Zap está demais, hein? Muito bem. Por que? Está quantos graus aí no Rio agora? 23, 20 graus na Baixada, 18 lá em Teresópolis. 20 graus na Baixada? É, Santa Cruz da Serra. É quase região serrana. A gente está vendo imagens aí da Avenida Atlântica com pista molhada, o mar com umas ondinhas perto do Forte em Copacabana, para quem está acompanhando na live aí do Expresso São Paulo. Uma pessoa ali correndo. Um corajoso, animado. Corajosíssimo. Não, mas é muito gostoso correr assim. Você acha que não é naquele... Ah, é? Maravilhoso. Isso é uma delícia. Maravilhoso. E o que tem de gente que... Inclusive, os ciclistas treinam até agora, 5h30, toda terça e quinta, no aterro Parque do Flamengo, na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, que eu vejo de ciclista vindo para cá. É o momento da madrugada. E correr de madrugada com essa chuvinha é muito gostoso. Que gostoso, que bacana. Não, mas é melhor do que correr no sol de 35 graus, essas coisas. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Minha gente, o que separamos aí? A Elane está doida com o negócio de Páscoa. Hoje é o dia do quê? Do chocolate? Hoje é o dia do cacau. Hoje é o dia do cacau. Entendeu? Mas a Elane, ela na Páscoa, ela não pensa no significado da data. Não, ela quer comer chocolate. É, a gente quer comer, ser feliz, prestigiar, homenagear as pessoas que a gente gosta. Dando chocolate. Dando chocolate, claramente. Os preços estão salgadinhos, Elane Ferenciana? Não só do chocolate, né? É, de vários produtos, né? O peixe, o bacalhau. Mas assim, os comerciantes estão animados. O faturamento aí do varejo deve aumentar 2%, segundo a Associação Comercial de São Paulo. Está prevendo aí a produção de chocolate deve passar das 800 mil toneladas. A Páscoa, nesse ano, chegou em março, finalzinho de março. E está animando bastante aí o comércio, né? O ano passado foi em abril. Inclusive, é uma forma aí, a gente sempre fala, né? Tem que pesquisar, tem que procurar. Um ovo aí está, segundo as últimas pesquisas, em média, 50 reais. Um ovo? 50 reais. Ah, tá. As pesquisas apontam que, em média, um ovo está custando um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, 50 reais. Eu vi ontem, eu vi ontem, alguém postou, Mário, esse aqui é para você, que tem família grande e gosta de gastar dinheiro. É um ovo da Cacau Show de 7 quilos, 1.100 reais. 7 quilos tem o ovo, cara. Eu fiquei impressionado. Mas esse daqui é isso para enfeitar a festa, né? Se juntar uma galera, se juntar uma galera, compra bacana. Juntar umas 30 pessoas. O negócio, aí no Rio o negócio é feriado, né? O povo viajando também tem essa. É, claro. A ocupação da rede hoteleira também, o Rio recebe muita gente, né? Está em 82% já para Páscoa. Muita gente vem para cá, aproveita a Semana Santa. Eu estava vendo uma reportagem ontem e a gente do Procon, já nos supermercados, nas lojas de departamento e a variação de preços, ela disparou em até 127%. Porque, às vezes, a mesma marca está numa loja com preço, na outra com ovo bem semelhante. Então, uma variação muito grande. Aí o Procon está também orientando os consumidores. Agora, aproveita as promoções. Eu ontem, por pouco, as caixas de bombom, que são geralmente mais baratas, assim como o Bis, né? Que é aquela menorzinha. Aqui no Rio já tem caixa de bombom até por 20 reais, 15 reais. Aí eu estava ali no supermercado que sempre coloca um espaço para as promoções do dia, quando está a validade perto, ou então algo para chamar a clientela. Aí tinha um carrinho de supermercado cheio de caixa de bombom. Uma caixa de bombom, não vou falar a marca, mas azul, que dessa vez está dizendo assim, Obrigado, felicidade, está bem bonitinho. Aí colocaram mais umas 15 caixas. Não colocaram o preço, deixaram na expectativa. Eu falei, ah, quando eu voltar, né? Eu passei ali, estava indo levar a minha filha na natação. Quando eu voltava, não tinha mais nada. Botaram aquela promoção relâmpago para chamar a clientela. Quem pegou, passou. E aí já, supermercados, lojas, há uns dois meses, já que você passa ali, parece que é um túnel com ovo e chocolate. Eu fui lá naquele que não aceita crédito, e aí também anunciaram uma promoção na hora. É, o prato relâmpago. Esse aí tem que dar o nome, esse tem que dar o nome. É, é o melhor preço total, né? E são ofertas mundiais, né? Aquele que o Palmeiras não tem. Opa! Esse é o chocolate de 15, e aí que esse chocolate, essa caixa é azul, o Mário, que passou essa promoção aí, eu vi no mercado por 15, depois eu vi por 14, e aí quando cheguei em casa eu vi na internet por 13. A Elane veio aqui e deu a notícia que é assim, ó, Ah, os especialistas orientam bater perna pra arrumar uma promoção. Aí ela foi numa loja, comprou na primeira, pagou caro. Aí se ela tivesse batido um pouquinho mais de perna, teria ido no atacadão lá e teria pago mais barato. Só que aí se ela tivesse ficado em casa, ela teria pagado mais barato ainda, porque na internet tava mais barato o preço. Mas é, acontece. Fala aí, Tiago. Eu fui o responsável por escrever essa chamada, aquela pra bater perna, no final não é pra bater perna nenhuma. Não bate perna não. Fala de chocolate aqui, Tiago. Já comprou o seu? Vem participar. O Tiago ainda não comprou. O Tiago ele vai deixar pra última hora, eu acho. Claro, porque na última hora tem aquele ovo quebradinho, né Tiago? É mais do que a última hora, tem a pós-hora. O depois da última hora. É, isso aí que é o bom. Aí vem o povo falar, nossa, tô comendo panetone agora, né? O povo que não comeu no Natal, tô comendo panetone agora. Mas eu acho que eu não vou comprar aqueles de mercado não, vou fazer, sabe aqueles de encomenda, né? Tem um artesanal. Vai fomentar a pequena indústria, pequeno produtor, né? E é mais caro porque é um trabalho, né? A tia da Júlia faz uns kituts aí. Ela tá trabalhando. Ontem ela tava trabalhando de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Outro dia eu vi um ovo de páscoa de... Pudim. De bolo de cenoura. Comi o ovo de páscoa de pudim aqui na lojinha que tem aqui, né? É, não gostei não. É, tem um monte de novidade aí, né? Esses ovos diferenciados aí. Achei meio esquisito pra caralho. Acompanhando essa época também, né? Que o pessoal adora inventar, né? É, o pessoal gosta de inventar. Tem uma época que não só o chocolate, também a venda de pescados, né? O mercado São Pedro de Niterói, que é muito tradicional, fica bem movimentado a galera pra fazer aquele almoço da páscoa. E na Cadeg, aqui na Zona Norte, que é a central de abastecimento, tem o Festival Mesa Santa. Tem gente que às vezes não quer, ou não pode, e prefere um certo conforto de ir até um lugar comer. Então, o Mercado Municipal do Rio de Janeiro, em Benfica, é um lugar muito bacana. E até domingo acontece esse Festival Mesa Santa. Claro que o bacalhau é o prato mais cogitado lá e procurado lá. Mas também tem outras coisas. Você pode comprar o peixe, lá você tem frutas frescas também. Então, é um lugar muito bom pra se fazer compras aqui, a Cadeg, Mercado Municipal do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, começa hoje a Santa Feira do Peixe. Tá de volta também aqui na CEA GESP. Vai, então, é hoje, terça-feira, quarta e quinta-feira, no bairro ali da Vila Leopoldina, marca essa retomada aí da feira tradicional de pescado, que ficou suspensa aí desde a pandemia, então quatro anos sem a feira. É, o Festival de Frutos Domada CEA GESP é uma oportunidade muito legal. Você paga cento e poucos reais lá, mas são mais de quarenta pratos, né, caranguí, lagosta, camarão, de tudo que é jeito, é bom também. Mas ainda não tá rolando não, o festival, né, tá rolando na feira. Mas pra essa semana, a Santa Feira, é legal porque o pessoal consegue se preparar pro almoço especial aí, né, pros católicos e cristãos aí na sexta-feira. E fim de semana também, o pessoal que gosta de peixe, quer também se envolver claramente no simbolismo da Páscoa, tem a oportunidade de ir na Santa Feira do Peixe na CEA GESP, Vila Leopoldina, entrada pelo Portão 15, entrada e estacionamento gratuitos. Vou pros ouvintes... Boa, boa. Vou pros ouvintes aqui, ó, falou que nessa Páscoa você pode sim prestigiar alguém, mas você também pode choquetear, galaquear, caribear. O pessoal tá querendo muito chocolate, gostei do... A pessoa quer chocolate? Então, Zé, por favor, meu DJ. Ah, essa é nova, hein? Vai, Ivan, vai. Não, é rapidinho. Bom dia, minhas filhas aqui fazem pra galera. O Adelson lá de Cajamar falando que as filhas fazem chocolate pra vender. Com preço de dois ovos, elas fazem dez. E aí saem distribuindo pra galera. Bom dia, Ivan e Elaine, quer comprar peixe de qualidade? Não vou fazer essa propaganda aqui, não. E aí tem o de Lela. Fala do show da Madonna. Não dá tempo ainda, né? Parece que... Agora tá todas claras, né, Mário Dias? Agora é oficial, José Paulo Sobral. Dia 4 de maio, turnê que celebra os 40 anos da carreira de Madonna. Vai ser encerrado em alto nível, alto estilo ali, na praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Então, confirmado. 9h30 da noite. É a previsão, né? Mas não sei se... Geralmente estrela traz um pouquinho. Expectativa de público. Mas... Aí... Mais de um reveillon de Copacabana. Ivan, no dia eu vou lá contar. Eu falo no dia seguinte. Eu vou lá contar com o seu caderninho. Os caras... Eu vi um meme muito bom. Tipo, Madonna cantando lá em frente ao Copacabana Palace, sei lá, Like a Virgin. E eu em frente ao... Ao antigo Meridian, lá no Leme, cantando outra música, né? Porque até o som chegar lá, já deu ruim. Porque é muito longe, cara. Mas, assim, no show do Rolling Stones, em 2006, deu super certo. Eles vão colocando os delay, né, nas caixas de som, pra que todo mundo escute ao vivo mesmo e tal. Dá certo. No final dá certo. Vocês querem acabar com Madonna aí ou com o Tim Maia? Só mais uma dica aqui em São Paulo, hein? Pra quem gosta de festival também. Lollapalooza já anunciou pra galera que adora festival já as datas do ano que vem. 28, 29 e 30 de março. Não tem nenhuma atração ainda divulgada. É, que doideira. E os ingressos já começam a ser vendidos hoje, hein? Então você já pode já se lançar... O Rio também sempre faz isso. O pessoal compra e não quer nem saber, né? Já pode. Valores variam, hein? De R$ 1.840,00 inteira e R$ 920,00 na entrada, hein? Já paga e não sabe nem quem vai vir. É isso aí. Você pode ir num parquinho de criança ali, pisar na lama de graça. Curtir. Brincadeira. É isso aí. Escolhe a música aí e sobe o som aí. Vai, ô Zé. Vai, DJ. Um beijo pra vocês. Beijo. Valeu, pessoal. Adeu, Ana. 542, Eleni Freires. Daqui a pouquinho a gente atualiza mais uma vez o noticiário. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM, conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Tá fácil não, hein? A vida de quem circula ou de quem mora pela Avenida 9 de Julho. Foi uma noite terrível pro nosso ouvinte Gerson Senna. Obras de recapiamento são realizadas por lá no sentido de quem vai pro centro da cidade e um barulhão danado, hein? Então, obras de recapiamento, máquinas trabalhando a todo momento por lá e ele reclamou bastante ali, falando que foi difícil dormir demais nesta madrugada. Você ouvinte que tá circulando por São Paulo, manda sua mensagem pra cá no 11-999-5921-100. Alguns grupos prioritários já podem receber a vacina da gripe em São Paulo. A campanha contra a influenza foi antecipada, hein? Em 2024, em todo o país, a gente lembra que no ano passado o Estado registrou baixa cobertura vacinal. Apenas 53% da população paulista tomou a dose do imunizante. A diretora da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, Maria Lígia Nerger, explica por que a circulação do vírus da influenza chegou antecipadamente neste ano. A gente já iniciou circulação do vírus da influenza antecipadamente neste ano. Por conta disso, a campanha está sendo também antecipada. para que no período de maior circulação do vírus influenza, que é o período do inverno, as pessoas já estarem protegidas. Com isso, diminuindo o impacto nos serviços de saúde. Os grupos prioritários que podem receber a vacina da gripe neste primeiro momento são crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas e puérperas, idosos, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência. Além desses, se enquadram também professores, caminhoneiros, motoristas de ônibus, pessoas em situação de rua e populações indígenas e quilombolas. A expectativa é que mais de 18 milhões de paulistas recebam a vacina contra o vírus influenza nos 645 municípios. Todas as doses estão disponíveis em todas as amas e UBSs. Quem quiser pode atualizar as doses de outras vacinas atrasadas também, como a da Covid-19. Professores da Rede Municipal de São Paulo continuam em greve. É o destaque de Renan Suquevícios. Está marcada para duas da tarde o novo protesto de professores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Parte da categoria está em greve desde o dia 8 de março. Nessa segunda, os professores fizeram uma manifestação na porta da Secretaria Municipal de Educação e também na do Tribunal de Contas do Município. Nessa terça, o protesto deve ser feito na Câmara Municipal. Os profissionais tentam negociar um aumento de 39%, que considera não só um reajuste salarial, mas também a incorporação de abonos complementares. A Prefeitura encaminhou um projeto de lei à Câmara Municipal de São Paulo que propõe um reajuste de 2,16% sobre o piso salarial e de 3,62% de reajuste nos abonos complementares. O Estado de São Paulo divulga os indicadores da violência para o mês de fevereiro. Destaque do Arthur Coelho. O número de furtos de veículos no Estado de São Paulo aumenta 34% em um ano. Os dados, segundo a Secretaria de Segurança Pública, comparam fevereiro de 2024 com o mesmo período do ano passado. Já os furtos em geral, que incluem os de carga, também subiram 2,4%, chegando a 45.042. Ainda segundo a pasta da Segurança, o território paulista teve o menor número de roubos em geral da série histórica para fevereiro. Usando a mesma comparação, a redução chegou a 10,7% entre casos de delitos de carga e assaltos a bancos. O número de roubos de veículos, que envolve grave ameaça ou violência, reduziu 23,3%. O resultado se dá a uma intensificação no patrulhamento em todo o Estado. Bora trabalhar, hein? Bora arrumar um emprego. Hoje tem mutirão de empregos na região do ABC. É o destaque de Tiago Muniz. O Complexo Esportivo Pedro Della Antônia em Santo André recebe hoje o Feirão da Inclusão Produtiva e Emprego. O evento vai ser realizado das 8 da manhã às 3 da tarde. Vão ser oferecidas mais de 3.500 vagas de trabalho, além de oportunidades para qualificação profissional e orientações de empreendedorismo. O Complexo Pedro Della Antônia fica na Rua São Pedro, número 27, bairro Silveira, perto do Clube Atlético Aramaçã e também do Estádio Bruno Daniel. Elane, pareceu minha mãe agora, uns anos atrás. Bora trabalhar, vai arrumar um emprego. Bora trabalhar, bora levantar aí, tá dormindo agora, acorda o filho aí, manda um WhatsApp, liga pro amigo, fala, ó, hoje tem mutirão de emprego lá no ABC, tá reclamando de quê? Vamos trabalhar? Se mexe. Vamos arrumar um emprego? Bora girar nossa reportagem, Elane Freires. Começando lá no Rio de Janeiro, a gente vai falar das chuvas, que, enfim, muitas cidades continuam alagadas, decretando emergência. Priscila Xavier traz os detalhes. Logo em seguida, Mayra de Djaimo falando sobre o novo terminal que o aeroporto de Congonhas vai ganhar, os passageiros vão ganhar. Gabigol vai ter ajuda do Flamengo para recorrer da suspensão por fraude e exame de antidoping, destaque da Fernanda Caldas chegando do Rio de Janeiro. A gente fecha esse giro falando justamente do show da Madonna lá na praia de Copacabra. Mais de 48 horas depois das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, moradores de Vila Uruçaí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ainda estão debaixo d'água. Nesta segunda-feira, a reportagem da Band News FM esteve no local e constatou que muitas ruas ainda estão alagadas na região. A casa de Dona Edna Souza foi uma das atingidas pela enxurrada. Ela afirma que ainda estava tentando se recuperar da primeira enchente em janeiro deste ano. Roupas, cama, o motor da geladeira pifou. Nós somos pobres, somos, mas a gente tem que ter nossa dignidade. Porque não é digno viver assim. Um dia você está bem, aí você está dormindo, quando você vai ver a água está na cama, não tem como você sair. O quintal da casa de Dona Luísa Ferreira se transformou em uma piscina. A idosa, que mora sozinha, contou que precisou da ajuda dos vizinhos para tentar salvar alguns eletrodomésticos. Isso aqui é tudo doação agora, é tudo doação. Olha como é que está. Acabou tudo, cara. As coisas que eu ganho, tudo que eu ganho, acabou tudo, entendeu? Agora vai para o banheiro para tu ver a cozinha. Aí no banheiro, não consegui nem tomar um banho, montei um cachorro para me tomar banho, pelo amor de Deus. As chuvas do fim de semana deixaram nove mortos e levaram três municípios do Rio a decretar situação de emergência. Teresópolis e Petrópolis, na região serrana, foram as cidades mais devastadas. No bairro Alto da Independência, em Petrópolis, quatro pessoas de uma mesma família morreram em um deslizamento de um imóvel. Apenas a pequena Ayla, de quatro anos, sobreviveu após 16 horas de buscas feitas pelos bombeiros, que tiveram apoio de cães farejadores e equipamentos tecnológicos. O temporal também atingiu o município de Itaperuna, no noroeste, que afetou mais de 11 mil pessoas. Já em campos no norte do estado, uma mulher foi resgatada no telhado de casa. O efetivo do corpo de bombeiros foi redobrado para atender às demandas do estado. Os militares resgataram 160 pessoas com vida e foram acionados para mais de 260 ocorrências. Esse anúncio contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O investimento total nas reformas, já previsto em contrato, vai ser de dois bilhões de reais. A expectativa é que o término da reforma aconteça em junho de 2028. A ideia é que esse novo terminal amplie o fluxo de passageiros em um terço, saindo dos atuais 22 milhões por ano para 29 milhões e meio até 2028. Além disso, vai ser montado um novo pátio de 215 mil metros quadrados, o que fará o número de posições para aeronaves subir de 30 para 37. As vagas vão incluir espaços para aviões maiores capazes de operar em rotas internacionais na América do Sul. A ampliação desses voos e também do número de rotas ainda está em avaliação pela Agência Nacional de Aviação Civil. Governador Tarcísio de Freitas, em seu discurso, ressaltou o avanço que esses voos internacionais vão significar. Ele também destacou que a linha 17 Ouro do metrô chegará ao aeroporto em 2026. A gente merecia um equipamento desse porte, que agora vai poder acomodar os nossos 737 MAX, vai poder acomodar o A321. E aí, se vai ter a A321, a gente vai começar a pensar já em voar internacionalmente, que vai dar para chegar em Montevideo, vai dar para chegar em Assunção, vai dar para chegar em Buenos Aires, a partir de Congonhas, um aeroporto requalificado, que vai se conectar com a linha 17 do metrô, que já está em obra. E no meio do ano, a gente vai receber o primeiro carro que está sendo fabricado no exterior. Vamos começar a colocar a energização das linhas daqui a pouco, vamos terminar a conclusão das linhas, terminar o pátio da água espraiada. Ou seja, a linha 17 vai se tornar uma realidade. E a nossa meta é que em 2026, junto com a conclusão da fase 1B do aeroporto, a linha 17 esteja funcionando. Também estão previstas a reforma dos banheiros, ampliação do raio-x, revitalização da fachada, troca do ar-condicionado e ampliação da sala de embarque remoto. Tudo com entrega prevista para este ano. A empresa também promete resolver um problema que vem sendo destacado pelos usuários, o embarque em carros de aplicativo. O projeto envolve criar um bolsão, onde esses carros vão esperar, e uma nova praça com 72 vagas para facilitar o embarque. O presidente da AENA Brasil, Santiago Yus, diz que a empresa vai tentar minimizar possíveis transtornos relacionados à obra. A gente tem que, esse é o grande desafio, diminuir ao máximo o transtorno. Eu acho que, tal como está hoje o aeroporto, temos um mar de oportunidades. Então, qualquer situação que possa ser até provisória, provavelmente melhore o que temos hoje em dia. Então, estamos confiantes de que a gente tem que cumprir com uns estándares de qualidade, que é obrigação dentro do nosso contrato da concessão, e dar um bom serviço tanto para as companhias aéreas quanto para os passageiros. A concessão começou em outubro do ano passado e tem duração de 30 anos. Lembrando que a empresa espanhola já opera, desde 2020, um bloco de seis aeroportos no nordeste do Brasil, e o lote de concessão que envolve Congonhas engloba outros oito aeroportos, em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e no Pará. Todos eles, segundo a AENA, vão passar por reforma e terão aumento da capacidade operacional com ampliação da área construída dos terminais de passageiros. Volto com vocês. O Flamengo vai auxiliar o atacante Gabigol na apresentação de um recurso à corte arbitral do esporte após o jogador ser punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem com uma suspensão de dois anos por tentativa de fraude a um exame antidoping. O episódio aconteceu em abril do ano passado no centro de treinamento do rubro negro. O clube entende que não houve qualquer fraude que justifique a punição aplicada no caso. A pena passa a contar a partir da data do ocorrido e, por isso, vai se encerrar em abril de 2025. O jogador foi condenado por cinco votos a quatro. Segundo a denúncia, Gabriel Barbosa teria se recusado a fazer o exame antidoping no horário da coleta coletiva por volta das oito horas da manhã e cometido algumas desobediências horas depois, após o almoço, quando procurou os agentes para fazer o controle. Nenhuma substância ilegal foi encontrada na amostra coletada. A audiência online começou na semana passada quando o Gabigol prestou o depoimento e continuou nesta segunda-feira. De acordo com o Código Brasileiro Antidopagem, o atacante poderia ter sido suspenso por até quatro anos. A especialista em direito desportivo Renata Falcão explica que a defesa de Gabigol pode pedir a suspensão temporária da pena enquanto a apelação é analisada pela Corte Arbitral do Esporte. Eles podem solicitar a suspensão dessa medida em caráter cautelar e aí vai ser analisado por eles ou não se vai ser suspenso. Qualquer pessoa, qualquer atleta, qualquer cidadão tem direito a recurso de qualquer decisão de primeira instância. No caso do Tribunal de Justiça Antidopagem, é cabível o recurso notais no cais, lá na Suíça. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, Gabigol disse que não tentou obstruir ou fraudar qualquer exame e afirmou nunca ter utilizado substâncias proibidas. Na postagem, o atacante diz ainda que acredita que será inocentado na instância superior. A turnê que celebra os 40 anos da carreira de Madonna vai ser encerrada em alto estilo na areia da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, no dia 4 de maio. A data foi confirmada após muito mistério nesta segunda-feira. A expectativa é que cerca de um milhão de pessoas lotem a orla em frente ao Copacabana Palace no show que vai ser gratuito. Madonna deve subir ao palco por volta de nove e meia da noite. A apresentação é a última da turnê da Celebration Tour. O Brasil é o único país da América Latina que contará com o espetáculo. O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, ressalta que o Rio de Janeiro já é acostumado a receber eventos desse nível e que já foi iniciada a ação para organizar o evento. Na questão da logística, do transporte, da segurança, o Rio de Janeiro já tem essa vocação de fazer eventos grandiosos, então vão ser milhões de pessoas a que a gente espera aqui nas areias de Copacabana. Para o Rio de Janeiro é fundamental porque a nossa vocação vai levar mais do que o fluxo de pessoas que vão estar aqui movimentando a economia durante o evento, a gente vai estar levando a imagem da cidade para o mundo inteiro. A segurança do evento vai ser responsabilidade do governo do Estado. A proposta é que o modelo do Réveillon de 2024, que foi considerado um sucesso pelo baixo número de ocorrências policiais, seja usado como base de segurança para o evento. A previsão é que a ocupação hoteleira chegue a 100%, de acordo com a secretária municipal de turismo, Daniela Maia. Eu acho que vai ter 100%, né? A gente já com burburinho, sem a confirmação. A gente já está praticamente tudo aqui em Copacabana, os hotéis esgotados, lotados. imagino hoje, a gente confirmando a partir de hoje para frente, que a gente vai ver o tamanho gigante que vai ser trazer a Madonna para o Rio de Janeiro. Para atender a movimentação desse fluxo, a Companhia Aérea Azul anuncia mais de 430 voos que tem como destino um aeroporto internacional Tunjobim, o Galeão, entre o dia 1º a 7 de maio. A Gol afirma que vai avaliar a demanda para decidir o aumento do número de voos para o show da Madonna. Band News FM. Milhões de colaboradores, incluindo você, em todo o Brasil. Tecnologia. Com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento. Quando o assunto é foto, o Instagram reina absoluto, mas agora ele pode ter um concorrente, Morrison? Edu, alguns dias atrás a gente falou aqui do embate entre o governo dos Estados Unidos e o TikTok. Essa história ainda vai longe, né? A gente já falou aqui, a lei foi aprovada lá na Câmara dos Representantes, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Parece que não vai andar tão rápido assim no Senado e a lei aprovada prevê que a ByteDance vai ter que vender o TikTok para alguma empresa aprovada pelo governo dos Estados Unidos. sob pena de ter a sua rede social banida do território norte-americano. Enquanto isso, a empresa parece estar trabalhando, Edu, num novo concorrente do Instagram. Olha só que coisa. A gente sabe que hoje TikTok e Instagram são as redes sociais que têm mais apelo para o público jovem. O Facebook, o Facebook, apesar de ser a maior rede social do planeta ainda, ela perdeu um pouco do seu apelo mesmo para as camadas mais jovens da população, o que é um problema, já que o crescimento está entre os jovens, não está nas camadas mais adultas, mais maduras, digamos assim. Pois é. Então, foi encontrado no APK. O APK é como se fosse o código-fonte do TikTok, das redes sociais, enfim. Foi encontrado no APK do TikTok algumas referências à criação do TikTok Fotos. O TikTok, que hoje, basicamente, é uma rede social de vídeos curtos, estaria preparando o caminho para que os usuários possam colocar, postar por lá também, fotos e textos. a exemplo do que acontece no Instagram. A ByteDance não se pronunciou oficialmente sobre isso, Edu, mas pelo fato do código já estar lá, já estar aparecendo, é muito provável que a gente tenha alguma novidade nesse sentido proximamente. O que pode ser uma coisa interessante do ponto de vista de mercado, Edu, o TikTok já vem ganhando muito espaço em cima do Instagram. Vamos ver se, realmente, essa história do TikTok Fotos sai do código para virar um produto novo para os internautas, Edu. E se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, escreve para a gente mandando um e-mail no tecnologia arroba bandnewsfm.com.br Amanhã tem mais. Você ouve Expresso São Paulo na Band News FM. Seis em ponto, muito bom dia para você ligado aqui na Band News FM, segunda hora do Expresso São Paulo no ar, vamos até às sete. Atualizando os principais destaques do Brasil do Mundo, eu, Ivan Brandão, e Elane Freires comigo. E aí, Elane, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, de novo, é isso aí, Ivan Brandão. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, hoje é terça-feira, né, minha gente? Dia 26 de março, seguiremos por aqui até às sete horas da manhã. É, positivo, não errei a data, é isso aí, 26 de março de 2024. Vamos juntinhos? Participando aqui, você sempre convocado, você não é convidado, você é convocado, manda sua mensagem pra cá no 11-999-592-100, vários ouvintes que participam, que mandam mensagens pra cá, nos informando sobre ocorrências da cidade. temos um probleminha na Castelo, ainda na região de Araçariguama, pelo menos 5km de congestionamento, por lá uma carreta bateu na traseira de um caminhão, duas faixas estão interditadas, então você que tá deixando o interior de São Paulo, seguindo pra capital, região de Barueri, vai encontrar aí 5km de congestionamento, agora pela pista expressa. demais trechos, Castelo ainda valendo a pena, Raposo vem daquele jeito, congestionamento a partir do 36 até o 34. Alguns ouvintes reclamando também da situação na rodovia Ayrton Senna, por lá é o trânsito de todo santo dia, que todo mundo tá acostumado, na altura do 19 já começa a dar aquela retenção ali de vários veículos, velocidade um pouquinho mais baixa, mas nenhuma ocorrência no seu trajeto. Dutra também vem com alguns pontos de lentidão, obras são realizadas, mas nenhuma ocorrência grave em São Paulo não, temos várias participações também na nossa live, no nosso WhatsApp, é isso, um abraço pra Rosângela que tá fazendo aniversário, hoje ela e o Marcelo fazem 30 anos de casado. Demais, parabéns hein, que legal, 30 anos. Ave Maria, bom dia duplo dinâmica, farol da rua Riga com Chieta, piscando, alô CT, diz aqui o Antônio, motorista de aplicativo, ótimo dia pra vocês, admiro muito o trabalho de vocês, quem é esse aqui que tá mentindo pra gente? É o Ribeiro. Manda chocolate pra gente, com o Carlos Cirilo Júnior. Do nada. A Elane hoje, admira, admira, eu vou comprar um chocolate pra você. Reconhece a gente. Vou comprar, vou comprar um chocolate pra você Elane. Tô esperando Ivan. Tá à vontade aí ó, é um abraço aqui do Marcílio de Osasco, o Marcílio fala assim ó, quem é o Marcílio, você conhece o Marcílio? Positivo. É ele mesmo rapaz, a nossa voz padrão do Express São Paulo agora. Valeu Marcílio, um abraço. E é isso aí, vamos que vamos, vai mandando sua mensagem aí, a gente quer saber como é que tá o tempo no seu bairro, na sua cidade, como é que tá o seu caminho nessa terça-feira. Enquanto isso, eu e a Elane atualizamos as principais notícias desse comecinho de manhã. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, dá 48 horas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique a visita dele, a permanência dele por dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, de onde fala o Rafael Procópio. A estadia do ex-presidente Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília entre os dias 12 e 14 de fevereiro de 2024 aconteceu apenas para manter as relações entre o antigo mandatário e o governo húngaro e qualquer outra afirmação neste sentido é uma fake news. Essa é a afirmação da defesa de Jair Bolsonaro após a matéria publicada pelo jornal norte-americano The New York Times nesta segunda-feira. A notícia é acompanhada de imagens de câmeras de segurança e também imagens por satélites que mostram o ex-presidente, acompanhado de dois seguranças e o carro usado para chegar até as dependências da representação diplomática húngara. Segundo a reportagem americana, a ida do ex-presidente poderia estar ligada a uma tentativa de fugir da prisão, já que poucos dias antes do fato, Jair Bolsonaro foi um dos alvos da Operação Tempos Veritatis, que apura uma possível tentativa de golpe de Estado a partir das eleições de 2022. Ex-assessores de Bolsonaro foram presos na ação e a Polícia Federal reteve o passaporte do ex-presidente, impedindo-o de deixar o país. A Polícia Federal deve investigar a saída da Embaixada nos próximos dias para saber se foram descumpridas medidas protocolares. Uma audiência pública expõe casos de execução em ações da PM no litoral paulista é o destaque de Bibiana Borba. Segundo a ouvidoria de polícia do Estado de São Paulo, 11 pessoas foram executadas em ações da Polícia Militar na Baixada Centista desde o final do ano passado. Também há os casos de uma mulher morta por bala perdida e de duas pessoas que dizem ter sobrevivido a tentativas de execução por policiais. O relatório foi apresentado nesta segunda em uma audiência pública sobre as operações Verão e Escudo. Uma mulher que foi informada que o marido foi morto por trocar tiros com PMs relatou que ele era deficiente físico e que mal conseguia segurar as muletas. O Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana de São Paulo, o CONDEP, entrou com representação no Ministério Público pedindo que o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derriti, seja investigado por não dar transparência às operações. A Secretaria de Segurança Pública afirma que as mortes decorreram de confrontos com criminosos e que irá responder aos questionamentos quando for acionada pelo Ministério Público. E mais duas mortes foram registradas em meio à Operação Policial Militar na Baixada Santista. O Tiago Muniz vai trazer os detalhes para a gente. Fala aí, Tiago. Assim, subiu para 53 o número de mortos durante a Operação Verão. A informação foi confirmada após dois suspeitos terem morrido durante um tiroteio ontem no Guarujá. Segundo a polícia, houve um confronto no bairro Balneário, Guarujá, envolvendo suspeitos e policiais. Essas equipes estavam atuando em função da nova fase, da fase atual da Operação Verão. Os dois suspeitos baleados tiveram a morte constatada no local. Seis horas e seis minutos e tem ouvinte já perguntando ali, está na região de Barueri, o Marcelo perguntando o que está acontecendo. Estou vendo vários helicópteros sobrevoando. É o seguinte, 12 viaturas da corporação atuaram desde as 2h50 da manhã no enfrentamento a chamas em um galpão, gente, da empresa de logística Multilog, o imóvel que fica na Avenida Tamboré, em Barueri. Não há informações de feridos, tá, Marcelo? A causa da ignição será investigada. Ainda há focos de incêndio, sim, só que na área interna do galpão que está totalmente destruída e a gente está seguindo, acompanhando esta ocorrência em Barueri. Hoje é aniversário de Barueri. É verdade, aniversário de Barueri, feriadão lá, hein? Daí... Seis? Última vez que você falou aniversário de cidade, deu complicação. 75 anos da emancipação de Barueri. Positivo. Ah, obrigado, emancipação. 75 anos. Hoje é aniversário de Porto Alegre também. Aniversário de Porto Alegre também, nossos ouvintes saem. Capital dos gaúchos. É, rapaz. Mas isso aí, hoje é aniversário de Barueri. Fica aí o registro e um nosso abraço apertado ao morador de Barueri. Bom, vambora aqui. O Arthur Coelho voltou aqui para o estúdio para atualizar para a gente as informações dessa ponte que desabou lá nos Estados Unidos, rapaz. Um cargueiro, Eleni Freires. Errou o caminho, não sei, uma ponte no meio do caminho. Simplesmente derrubou a ponte, Arthur. Conta mais. É uma grande operação de resgate. Tenta localizar vítimas que caíram no Rio após a queda de uma ponte atingida por um navio em Baltimore, lá em Maryland, nos Estados Unidos. Segundo a BBC, que conversou com os bombeiros, até 20 pessoas podem estar desaparecidas desde o acidente dessa madrugada. Inicialmente, se falava em sete pessoas. Vários veículos também estão na água. Vídeos nas mídias sociais mostram a ponte descendo inteiramente na água após essa colisão. O navio tem 300 metros de comprimento e estava a caminho da Sri Lanka, né? Em comunicado, a empresa dona do cargueiro disse que os dois tripulantes estão bem e que mobilizou o que chamou de serviço de resposta a incidentes individuais qualificados, esse nome mesmo, para ajudar nos trabalhos. Um porta-voz dos bombeiros confirmou que o colapso desta ponte é um evento de vítimas em massa. Todas as pistas que ligam a região da ponte estão fechadas. Cara, é impressionante a imagem, é impressionante. Ele vem, tem um vão ali, como se fosse, na ponte do Niterói, tem um vão central, mas ele vem direto no pilar, um dos pilares que sustenta a ponte e ela vai inteira, inteira na água. A estrutura colapça completamente. Caiu uma parte no próprio navio cargueiro, mas não feriu os dois tripulantes. Bom, a gente vai seguir acompanhando, valeu Arthur, e é isso, depois quem tiver curiosidade vai lá na nossa live, as imagens estão lá também no nosso canal do YouTube. O governo de Israel afirma que o país não pretende atender a decisão de cessar fogo imediato na faixa de Gaza votada pela ONU. Segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o movimento pode prejudicar os esforços pela libertação dos reféns e fortalecer terroristas do Hamas. Ontem, pela primeira vez, o Conselho de Segurança da ONU conseguiu aprovar uma resolução para interromper as ações militares na região. A medida prevê uma pausa no conflito durante o mês sagrado para os muçulmanos. Os Estados Unidos, maiores aliados de Israel, usaram o poder de veto para bloquear três resoluções anteriores, mas desta vez se abstiveram e permitiram que a resolução fosse aprovada. Essa postura foi criticada por Benjamin Netanyahu que chegou a cancelar a viagem que faria ao país. Hoje é aniversário de Carapicuíba também, hein? Estão avisando aqui o pessoal, 59 anos de Carapicuíba e vai ter festa lá no Parque do Planalto. É isso aí, a prefeitura com uma série de pintura de rosto, coisa para criançada, brinquedo inflado, jogos esportivos, bem legal. Então é isso, Parueri e Carapicuíba as aniversariantes do dia. Festa também na casa da Lia Genaro, nosso ouvinte também aqui. É aniversário da Lia, Genaro também mandou mensagem, um monte de festa hoje, só gente boa hoje. Spiciane. Após estreia com o pé direito técnico do... Não, já é Ares, já virou, né? Já estamos com o Sol e Ares, já, Júlia? Você que é nossa astróloga, não? Já é Ares, já, né? É, é Ares. É isso aí. Já é, já são os arianos. Duas cidades arianas. Vamos falar de futebol? Será que esse mar aí... Ô, Elaine. Não, não vou mexer nesse vespeiro, não. Após estreia com o pé direito técnico do Orival Júnior, que é taurino, brincadeira, não sei o signo dele. Tem hoje o segundo desafio à frente da Seleção Brasileira para Lucas Belotti. A Seleção Brasileira volta a campo hoje, no segundo compromisso de Dorival Júnior no comando da equipe. Ontem, os jogadores fizeram o único treino antes da partida já em Madrid, palco do jogo. O trabalho foi realizado no estádio Alfredo de Stefano, de propriedade do Real Madrid. Dorival trabalhou a parte técnica-tática e ajustou os últimos detalhes na equipe. A bola para Brasil-Espanha rola às 5h30 da tarde. Após o compromisso de hoje, a Seleção só volta a campo no começo de junho, contra o México, em amistoso prévio à Copa América 2024, nos Estados Unidos. Não é que o Dorival Júnior é taurino mesmo, velho? Nossa, você está demais, hein, Ivan? Caraca. É porque ele tem muito essa coisa de... Estou brincando, né? De que? De... É porque... De bravesa? Firmeza? É, comelão, teimoso pra caramba, né? 6 horas e 12 minutos. Para saber como é que fica o tempo, com ele, João Bidu, brincadeira. É a Luísa Cardoso que está conosco hoje para trazer a previsão. Ô, Luísa, bom dia. A gente conversou com os nossos colegas do Rio hoje mais cedo. Está a 20 graus lá na Baixada Fluminense, com chuva no Rio e tal. Aqui está um friozinho hoje. Como é que fica ao decorrer dessa terça-feira? A gente vai ter termômetro subindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia também a todos que estão nos acompanhando. Exato. A temperatura agora, até na capital paulista, está na casa dos 18 graus. Então, é uma temperatura até com sensação de frio mesmo, mas também não se eleva muito até o meio da tarde. A máxima prevista para hoje deve ser de 27 graus. Hoje a gente tem ainda uma condição de sol entre muitas nuvens pela manhã, até alguns períodos de céu nublado. E à tarde e à noite tem chance de chuva isolada, é chuva fraca, tem risco de temporais. Então, mas para o interior do estado de São Paulo é que a chuva deve ser um pouco mais forte, especialmente as áreas que fazem divisa ali com o Triângulo Mineiro já estão chovendo neste momento. A região de Cardoso, áreas próximas a Barretos, por exemplo, com chuva de fraca, moderada intensidade acontecendo agora e que devem se intensificar no período da tarde. O alerta para o extremo norte paulista é de temporais. A região de São Carlos, áreas também próximas a Bauru podem ter chuva forte no período da tarde, mas também não é nada com grandes volumes acumulados. E principalmente a metade sul do estado, como a capital paulista, Baixada Santista, essa chuva acontece de maneira mais passageira mesmo e aí sem grandes volumes, nada muito significativo. Muito bem. Vamos ficar de olho então aí nos radares. A Luísa volta aí ao longo da programação. A gente vai ficar atualizando aqui as informações também. Beijo, Luísa! Muito obrigada. Beijo. Até mais. Até. 6 horas e 14 minutos, Elayne, ó. Seu caminho. O Otacílio, nosso ouvinte de Itatiba, falando de um acidente na Bandeirantes agora, chegando em São Paulo, logo depois do pedágio ali na altura do quilômetro 35, o trânsito está parando. na verdade surgiu para ele ali no Waze como um acidente à frente, mas assim que ele passar por lá ele atualiza. Já ficou alerta aí para os ouvintes. Rodovia dos Bandeirantes, chegada a São Paulo com um trânsito pesado. A Anchieta também está complicada na chegada a São Paulo, diz aqui o Luís, mas falou que o Luís é desses que viveu o copo meio cheio, o Elayne Freires. Anchieta complicadíssima na chegada a São Paulo, mas céu limpo, lua muito bonita. Está animado, né? É, está... Enfim, é isso, está vendo o lado bom da coisa aí. É isso, tem que olhar. E ó, a gente observa também as condições aqui da Fernão Dias, tudo tranquila, chegada a São Paulo, até mesmo região de Guarulhos, nenhuma ocorrência. Para quem está chegando também em São Paulo, pela Regis Bittencourt, tem que ficar de olho sempre ali, né? A região do Lago do Taboão, de um modo geral, e aí o tráfego fica lento também ali entre Tapcirica, em Buda Serra, desde o 285 até o 279, a concessionária fala que é excesso de veículos. Começantes da 25 de março ainda usam geradores para evitar novos apagões. O problema começou na segunda-feira da semana passada e desde então a Enel vem fazendo obras ali na região central de São Paulo. A empresa disse que a falha começou depois de uma manutenção da Sabesp, lembra? Mas depois divulgou novas análises, falou que ligações clandestinas, agora já é uma outra justificativa, na rede subterrânea, que o volume do uso de energia durante as altas temperaturas prejudicaram o sistema. União dos Logistas da 25 de março e adjacências cancelou o evento que faria nesta segunda-feira em comemoração aos 159 anos da rua por receio de um novo blackout. O presidente da Univinco, Jorge Dib, disse que os geradores têm sido fornecidos pela própria Enel. Sem eles ainda faltaria energia. Se você for ali, tem um na Boa Vista, tem vários ali na Comendador Abdo de Chaim. É a Enel colocando energia na linha via gerador. Alguns comerciantes estavam fazendo locação própria, mas agora acho que com esse suprimento que veio da Enel direto, conseguiu abastecer a linha, o pessoal já desalugou, os geradores estavam sendo alugados pelos particulares. A demora para religar os sistemas de energia não tem sido uma situação específica da capital paulista. Em Tapecerica da Serra, na região metropolitana, os moradores perceberam uma redução expressiva do número de equipes da Enel pelas ruas. Bairros do município ficaram sem energia no último sábado e mesmo em dia de chuva fraca foram 10 horas até que o serviço fosse normalizado. O ouvinte Luiz Crem é síndico de um condomínio ali na região. No dia 10 de janeiro, ele visitou o pátio da concessionária para tentar entender o motivo da demora para que a energia fosse religada. naquele momento já eram quase 30 horas de apagão na rua onde ele mora. Encontrou nove caminhões parados em pleno horário comercial. Tem sido uma constante. Ocorreu em janeiro, ocorreu em fevereiro e toda vez a gente vai ao pátio. O pátio tem várias unidades lá, vários caminhões, né, preparados para fazer o atendimento. Mas a informação do pessoal da supervisão que fica lá é que as equipes de campo estão atuando. ou seja, quem tem, o capital humano, as pessoas que podem atender, estão em campo e os equipamentos estão parados no pátio por falta de gente. A falta de equipe da Enel, aliás, tem sido enfatizada pelo prefeito Ricardo Nunes para pedir a anulação do contrato com a concessionária. A Band News FM questionou a empresa sobre a quantidade de pessoas disponíveis para atender as demandas da região metropolitana. a Enel respondeu que aumentou a força de trabalho que atua em campo em cerca de 200 profissionais desde 2019, mas na mesma nota diz que a redução no quadro pessoal no período não trouxe impactos nas atividades operacionais em campo. Quer dizer, já é uma nova contradição. A gente apontava essas algumas coisas que não batem nas justificativas da Enel, como por exemplo, dizer que não há sobrecarga, mas que há sobrecarga. Na mesma afirmativa. e recentemente a gente trouxe uma nota aqui da Enel, falando que não houve redução, negando que houve redução no quadro de funcionários, mas nesse novo posicionamento eles falam que a redução não trouxe impactos. Quer dizer, houve redução. Bom, a concessionária disse ainda que alguns caminhões permanecem parados em alguns momentos para a troca de turno dos profissionais, mas no meio do horário comercial ali nove caminhões estavam parados, como bem apontou aqui o nosso ouvinte. 6 e 19. Aqui é o Márcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia. Chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque. Conheça o Club Station Parque Vila Ema. Lançamento e abertura do decorado neste final de semana. Apartamentos de um a três dormitórios com suíte, terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube. Mensais a partir de 890 reais. Rua Domingos Afonso, 741, esquina com Avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br Escolha o cartão perfeito para a sua vida com a família de cartões do C6 Bank. Com o cartão C6 Carbon você tem até 3,5 pontos por dólar no crédito e muito mais exclusividade. Com o C6 Black você tem 2 pontos por dólar no crédito. É perfeito para ser o seu primeiro cartão Black. E com o C6 Platinum você tem benefícios sem unidade e pontos no crédito e no débito. Consulte as condições no site. Crédito sujeito análise. Abra sua conta. C6 Bank Economia Oferecimento Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços Muitos bancos estão antecipando a restituição do imposto de renda que pode ser uma boa opção para quem precisa se livrar das dívidas com juros mais altos. Fala aí Márcio Campos. Faltam poucos comprovantes para que o microempresário Lucas de Souza faça a declaração do imposto de renda. Mas de uma coisa ele já tem certeza vai antecipar em um banco a restituição a que tem direito. Eu tenho débitos para pagar e eu consigo antecipar esse débito. E dessa forma eu acabo pagando menos juros. O primeiro lote de restituições será liberado só no final de maio e o último em setembro. Em vez de aguardar a restituição muitos contribuintes antecipam o valor desse crédito em instituições bancárias. O cliente recebe o dinheiro na hora mas precisa pagar por isso. Funciona como se fosse um empréstimo mas os juros costumam ser mais em conta porque o banco tem a garantia de pagamento. As taxas variam conforme a instituição financeira e o relacionamento com o cliente por isso vale a pena pesquisar. Um exemplo é a caixa que antecipa até 75% do valor da restituição com juros de 1,78% ao mês. É quase a mesma do consignado para aposentados. De acordo com Ricardo Rocha professor de finanças uma opção para quem quer saudar uma dívida mais cara. Quando eu estou usando muito cheque especial com frequência quando eu tenho créditos financiados no cartão com juros muito altos e mesmo assim se eu conseguir pegar esse dinheiro e matar aquela dívida. Só na primeira semana quase 6 milhões de contribuintes enviaram a declaração do imposto de renda. 84% deles tem direito a receber dinheiro de volta. Momento Maravilha com Dirceu Marqueoli Oferecimento Páscoa Atacadão Não precisa procurar os menores preços estão aqui Atacadão lugar de comprar barato A seleção brasileira volta a jogar hoje contra a Espanha às 5h30 da tarde no estádio Santiago Bernabéu em Madri na Espanha. O Brasil foi derrotado pela última vez em uma partida amistosa contra uma seleção da Europa em 14 de agosto de 2013 quando perdeu para a Suíça por 1x0 depois de ter conquistado o título da Copa das Confederações. Depois dessa derrota o Brasil em 12 partidas disputadas venceu 11 e empatou uma. As vitórias foram contra Portugal em 2013 por 3x1 em 2014 venceu a Sérvia por 1x0 Turquia por 4x0 e Áustria por 2x1 em 2015 venceu a França por 3x1 em 2018 venceu a Rússia por 3x0 Alemanha por 1x0 Croácia por 2x0 e Áustria por 3x0 em 2019 venceu República Tcheca por 3x1 e no último sábado venceu a Inglaterra por 1x0 no estádio de Wembley o único empate foi contra a Inglaterra em 0x0 também no estádio Wembley o técnico Dorival Júnior não vai escalar o atacante Hendrik para começar a partida de hoje contra a seleção da Espanha ele será opção no banco de reservas dito tudo isso eu diria nesta terça-feira eu quero é mais vem pra Páscoa atacadão aqui é garantia da maior economia em chocolates lacta ferreiro rocher nestlé garoto arcor hershey's e muito mais oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda e com o cartão atacadão você parcela suas compras em 3x0 sem juros nas lojas aproveite atacadão lugar de comprar barato crédito sujeito a análise e aprovação condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais você conhece o Correio Celular? com ele você não tem aquela dor de cabeça de enviar uma mensagem importante no zap e ficar sem sinal esse perrengue merece um chip novo não merece tem a cobertura nacional 4 e 5G por apenas 1 real ao dia são até 13 gigas de internet que acumula e ligações ilimitadas compre pelo site correiocelular.com.br com frete grátis ou em uma agência dos correios e diga adeus aos perrengues mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque homem não mexe com fogo mas sente como se sua pele estivesse queimando esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster se você tem 50 anos ou mais pode estar em risco aumentado para o herpes zoster vale com o seu médico herpes zoster você não precisa sentir na pele essa dor acesse herpes zoster br.com.br e saiba mais nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora seu caminho bom dia pessoal tudo bem aqui é o Vinícius estou indo da zona leste para a zona oeste pela marginal Tietê logo depois da ponte da Vila Maria ali depois da Febem na local acabou de acontecer um acidente acabou aos meus olhos aqui estou passando pela central e na local acabou de bater dois carros e uma moto o motoqueiro está no chão não dá para ver exatamente bem parado o trânsito já normal agora tem que operar um pouquinho e aí na sequência um pouquinho mais à frente tem um carro quebrado que está no meio da pista também aparentemente batida um abraço e só complementando o segundo acidente também na local tem um carro no canteiro que divide a local e a central e o outro carro está bem mais para o lado da local um abraço valeu meu querido um abraço para você bom caminho obrigado pelos alertas pela mensagem você pode participar também aqui no 999-592-100 os pagamentos do programa pé de meia começam hoje para os estudantes do ensino médio de baixa renda em todo o país destaque do Márcio Rocha a partir de agora os estudantes que são beneficiados pelo pé de meia vão receber as parcelas do programa lançado pelo governo federal o primeiro pagamento a parcela única relativa ao incentivo matrícula será feita de forma escalonada de acordo com o mês do nascimento dos alunos sendo que os primeiros a receber ainda no mês de março são os estudantes nascidos entre os meses de janeiro a junho depois a partir do mês que vem vão receber os alunos nascidos entre os meses de julho e dezembro de acordo com o governo o incentivo matrícula será acreditado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal A retirada gratuita de medicamentos à base de canabidiol no SUS paulista vai começar em maio é o destaque de Renan Suquivícios deve ser publicado deve ser publicado nas próximas semanas o protocolo estadual com as diretrizes e orientações de acesso ao medicamento canabidiol a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde o serviço estará disponível para pacientes que tiverem indicação médica com o diagnóstico de síndromes causadoras de crises epiléticas graves a lei que prevê na distribuição gratuita do medicamento à base de canabidiol foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo em janeiro de 2023 a regulamentação só saiu em dezembro do ano passado na época o governador Tassius de Freitas justificou a demora diante da necessidade de reunir dados científicos que comprovassem eficácia e segurança do tratamento o medicamento ou produto de canabidiol serão disponibilizados nas farmácias de medicamento especializado mediante a apresentação de documentação especificada pelos protocolos clínicos e normas técnicas estaduais durante o tratamento a Secretaria de Saúde pode pedir novos exames e relatórios médicos complementares assim como a avaliação do paciente tanto de forma presencial quanto virtual com o médico indicado pela Secretaria Bora saber como é que andam as obras das novas estações da linha 2 verde do metrô diga Isabela Mota O Tatuzão inicia uma nova etapa de escavação na linha 2 verde do metrô A tuneladora retomou nesta segunda-feira o serviço de ampliação dos túneis que vão ligar as atuais estações à futura estação Anália Franco O primeiro trecho da ligação já foi escavado e tem 654 metros de extensão Agora é feita a construção da segunda parte entre o canteiro da Vila Formosa até o ponto final Segundo o governo de São Paulo são investidos mais de 13 bilhões para a inclusão de novas 8 estações A meta é concluir a primeira etapa de Vila Prudente à Vila Formosa até 2026 Enquanto o segundo trecho de Vila Formosa à Penha está previsto para 2027 Continuam as investigações no caso da criança que morreu depois de ter sido esquecida numa van escolar em um dos dias mais quentes da história de São Paulo O destaque ao vivo de Tiago Muniz Bom dia Bom dia Laine Bom dia a todos A polícia técnico-científica conclui que o menino de dois anos que morreu após ser esquecido dentro de uma van escolar por sete horas foi vítima de desidratação O caso aconteceu em novembro do ano passado na Vila Maria Zona Norte de São Paulo Apolo Gabriel Rodrigues foi deixado dentro do veículo em meio a um dos dias mais quentes da história da cidade de São Paulo com registro de 37 graus O laudo elaborado na quinta-feira indica ainda que a criança teve um problema nos pulmões O casal dono do veículo chegou a ser preso mas agora responde em liberdade O caso foi registrado como homicídio por omissão imprópria ou seja quando alguém tinha o dever de agir não agiu e por isso acabou ocasionando uma morte Valeu Tiago O pessoal está falando da Castelo Branco aqui de helicópteros ainda muito trânsito na Castelo Branco a gente tem as informações do que está acontecendo por ali na Castelo? Sim É um acidente bem delicado ali uma carreta bateu na traseira de um caminhão é na região de Araçariguama na altura do quilômetro 55 realmente chegada a São Paulo está complicada para quem está agora na Castelo Branco a gente está observando a situação desde as 5 horas da manhã alguns ouvintes já nos falavam sobre esta ocorrência e aí para quem chega a São Paulo são 6 quilômetros de congestionamento congestionamento já para do 61 ao 55 não tem vítima são duas faixas interditadas já na região de Barueri mais congestionamento também do 32 ao 24 em Barueri tem um incêndio tem também tem um incêndio no galpão 12 equipes estão combatendo as chamas agora é na área interna o galpão foi totalmente destruído tem essa ocorrência que a gente está acompanhando o pessoal que passa pela Castelo observa as chamas a fumaça ainda bastante a fumaça ainda bastante densa na região a gente está acompanhando essa situação as imagens aqui do corpo de bombeiros não há informações sobre vítimas mas é isso que está acontecendo na Castelo não tem acidente na Castelo tem galpão pegando fogo em Barueri os helicópteros acredito que sejam por isso também inclusive helicópteros dos canais de TV filmando o que está acontecendo bom, vamos falar de futebol que o Santos já está em São Paulo véspera da semifinal do Campeonato Paulista fala aí Lucas Belotti o Santos faz hoje a tarde o último treino antes do duelo contra o Bragantino a atividade acontece no CT Joaquim Grava centro de treinamento do Corinthians o Peixe decidiu finalizar a preparação já na capital por questões de logística a ideia inicial era usar a Neuquímica Arena palco do jogo de amanhã o que não aconteceu para preservar o gramado a partida contra o Bragantino será a primeira do Santos como mandante na casa do rival até agora mais de 40 mil ingressos foram vendidos com arquibancadas esgotadas restam apenas entradas para camarotes e setor visitante Santos e o Bragantino tem transmissão da Band News FM amanhã a partir das 8 da noite com narração de Silva Junior e comentários de Bruno Camarão e ainda a gente vai falar um pouco mais do esporte é isso não falamos tudo né o Corinthians tem uma hegemonia o Corinthians é impressionante viva o Corinthians nossa o Flamenguista falando tudo isso é porque no futebol feminino não tem para ninguém não rapaz fala aí Yuri Queiroz o Corinthians mantém os 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino e vence o Flamengo por 3 a 2 para manter a liderança na competição fora de casa as brabas saíram atrás com o gol de Darlene mas viraram com Marisa Milene e Gabi Portilho Klaus ainda descontou para o Flamengo que segue sem pontuar no Brasileirão no outro jogo desta segunda-feira o Bragantino bateu o Atlético Mineiro por 2 a 1 o Corinthians é acompanhado pelo Cruzeiro com 7 pontos e Grêmio com 6 ao final de 3 rodadas existe melhor forma que um Cruzeiro para conhecer o Caribe com o MSC Cruzeiros você desfruta de cenários paradisíacos e de águas cristalinas a bordo de incríveis navios todas as refeições incluídas com conforto e entretenimento completo Cruzeiros de 7 noites com embarque em Miami a partir de 12 vezes de 323 reais por pessoa consulte msccruzeiros.com.br ou seu agente de viagens MSC Cruzeiros descubra o futuro dos Cruzeiros descubra o poder do Land Rover Discovery Sport na McLarty Maia esteja preparado para conquistar qualquer terreno com um veículo que combina luxo desempenho e versatilidade com um verdadeiro DNA de aventura neste mês com condição especial a partir de 399.900 taxa 0 em 24 parcelas e ainda bônus especial no usado faça um test drive na McLarty Maia de Pinheiros ou Pacaembu consulte condições em mclartymaia.com.br Paz no Trânsito começa por você Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Com o Dr. Jairo Bauer Oferecimento KY Viva sua felicidade íntima Compre online nas principais farmácias Fala aí E olha só a dúvida do Vitor Doutor estou com um caroço incomodando no meu mamilo esquerdo não dói, mas perturba O que pode ser? Vitor Durante o desenvolvimento físico dos meninos os hormônios que passam a circular numa quantidade maior podem provocar um aumento do tecido mamário Em alguns garotos há só um acúmulo desse tecido embaixo dos mamilos Em outros pode até aparecer um caroço É o que a gente chama de ginecomastia Isso não tem relação com câncer de mama Mas é importante que o garoto procure o médico para as orientações adequadas No geral com o tempo com a evolução da puberdade esse caroço se resolve sozinho Em algumas situações como ele incomoda às vezes dói às vezes inflama às vezes atrapalha quando o garoto coloca a camiseta o médico pode sugerir a remoção com uma pequena intervenção Mas o primeiro passo é procurar o médico pedir uma avaliação correta para que você possa ficar mais tranquilo Tá bom? É isso aí e boa sorte Se você tem dúvidas ou comentários escreve pra gente arroba jairoboeroficial ou drjairo.com.br Seu corpo e seus desejos se conectam quando você ousa se conhecer melhor quando explora com liberdade suas sensações e emoções Sem tabus e sem pudores É sobre estar com você mesma na sua melhor sintonia e totalmente à vontade com seu corpo com sua saúde no seu tempo Felicidade íntima é isso é o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer As maiores lendas do mundo vão desembarcar em São Paulo Elane Freires Ficou bem Já deu aquele suspense Quem serão? Fiquei com vergonha Mas é um evento muito, muito da hora Você quer ir pelo visto Muito bacana É o evento Legends in Town que vai trazer entre outras grandes lideranças nacionais e globais Uma das maiores empresárias comunicadoras e apresentadoras da atualidade Elane Freires Também Oprah Winfrey estará por aí Rapaz Oprah Winfrey Que fit maravilhoso Ela vai falar sobre a trajetória dela liderança feminina negócios e empreendedorismo e a Band News FM é a mídia oficial do Legends in Town que funciona como uma plataforma de debates e relacionamento com as maiores lideranças globais Então a gente está falando aqui de negócios política, entretenimento diversidade, liderança mídia Esses são alguns temas que serão debatidos nesse evento que acontece no dia 10 de abril no Golden Hall do WTC aqui em São Paulo Ele é realizado pela XP e pela Álvares e Marçal O Legends in Town também vai ter participação de outros nomes como Ellie Horn que é filantropo presidente do conselho de administração da Cirela Ingressos à venda já no site Legends in Town está lá na nossa live se você quiser mais informações o Tiago está colocando lá o famoso panfletinho Legends in Town muito bacana Oprah Winfrey e Band News FM é um feat diferente inusitado mas bem bacana Legends in Town .com.br acessa lá para mais informações está às 6h38 Giro Business com Sérgio Weib Oferecimento Orthopride a franquia de ortodontia que mais cresce no Brasil Olá ouvinte aqui é Sérgio Weib e nas colunas Giro Business transmitidas aqui na Band News FM você confere de segunda a sexta-feira os rumos do mercado principais desafios as propostas as novidades e tendências e muito mais sobre os respectivos segmentos eu converso com grandes empresários CEOs referências no mercado sempre por volta das 2h15 da tarde no Expresso Band News e perto das 8h da noite no intervalo do Jornal da Band essas conversas você também pode conferir no site bandnewsfm.com.br e nos principais tocadores de podcast eu sou Sérgio Weib e espero você em 20 minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento o Jornal da Band News o Jornal da Band News lembra? com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto protegemos o que realmente importa Minuto Sebrae Sebrae Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas o Sebrae e a Associação Brasileira de Franchising lançaram mais conteúdos na plataforma da parceria a segunda trilha é indicada para quem deseja comprar uma franquia na preparação prévia ou no momento da escolha da rede a analista Karen Citta tem as informações são conteúdos de gestão que trazem aí um pouco dos conceitos do franchising trata da liderança gestão de pessoas a relação entre o franqueado e o franqueador 100% online e 100% gratuito a parceria ela vem no sentido de conjugar esforços melhoria de quem atua no universo do franchising para acessar o material na plataforma parceria ABF basta entrar no portal sebrae.com.br Minuto Sebrae Sebrae Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Seu Caminho Bom dia Ivan Bom dia Elayne Bom dia Olá Elayne Ivan, Elayne vocês têm passado pela Avenida Pacaembu sentido estádio o pessoal que cuida da parte de asfalto está de brincadeira né das três vias muito bacana eles assaltaram a via da esquerda a via da direita deixaram da do meio desculpa deixaram com ranhuras e assaltaram a via a pista da direita está de brincadeira isso aí né o prefeitura acorda aí por favor faz o serviço decente pronto está aí o desabafo e o alerta também né de que ali vai estar ruim tem a gente falando da rodovia dos Bandeirantes Elayne está com problema ali na altura do quilômetro 33 um caminhão ali derrubou parte de tijolos caiu na pista da direita e aí está bem complicado passar por lá a Renata de Jundiaí está ali na área a Liliane Simeão também outro 20 e esse acidente esse problema é no sentido São Paulo esse caminhão com carga está parando o trânsito logo depois do pedágio região ali então já tem o trânsito bem lento tem equipes trabalhando para retirar a carga está bem complicado o acesso ali pela região ali do pedágio já travando legal o acesso para quem está na região ali do pedágio já complicando bem a situação na região de Caieiras muito bem 99959200 como é que está o seu caminho nesta terça-feira advogados e o próprio Jair Bolsonaro negam que a estadia dele na embaixada da Hungria tenha qualquer objetivo além da manutenção das relações entre os dois países ele esteve na representação diplomática do país europeu entre os dias 12 e 14 de fevereiro informação divulgada ontem pelo jornal The New York Times a notícia é acompanhada inclusive de imagens de câmeras de segurança por imagens de satélite segundo a reportagem a ida do ex-presidente poderia estar ligada a uma tentativa de fugir da prisão poucos dias antes do fato Jair Bolsonaro foi um dos alvos de uma operação que apura uma possível tentativa de golpe de estado nas eleições de 2022 o ex-presidente não mencionou diretamente o caso durante a participação no evento que concedeu o título de cidadã paulistana para a esposa Michele Bolsonaro A cerimônia ocorreu no teatro municipal mesmo após decisão contrária da justiça de São Paulo A deputada federal Érica Hilton do PSOL tinha conseguido por meio de uma liminar impedir que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro recebesse o título de cidadã paulistana no espaço A alegação era que o evento acarretaria em grave risco de desvio de finalidade do bem público No entanto o vereador Rinaldi de Giglio do União Brasil autor da proposta disse que gastaria 100 mil reais do próprio bolso para custear a cerimônia Em discurso poucas horas depois de o jornal The New York Times revelar que passou dois dias na embaixada da Hungria em Brasília em fevereiro após ter o passaporte apreendido Bolsonaro disse que é liberdade disse que é liberdade é tão mais importante do que a própria vida Na live entrou aqui as imagens da cerimônia que foi inclusive teve transmissão da Câmara Municipal de São Paulo mas o áudio não veio aqui do presidente e do ex-presidente Bolsonaro falando o prefeito Ricardo Nunes também falou agora a gente tem vamos ouvir aqui o ex-presidente tem certas coisas que você só dá valor depois que perde e meu pai dizia um é a água do poço outro um grande amor e outro né sendo repetitivo a nossa liberdade acredito acredito na determinação na resiliência no aprendizado que tivemos ao longo dos últimos anos para distinguirmos o que é certo e o que é errado e também a sabedoria para saber como enfrentar a esses desafios nas redes sociais a deputada federal Erica Hilton disse que vai apresentar um pedido de processo criminal contra o prefeito Ricardo Nunes por causa desse desrespeito à decisão judicial que a Elane citou aí no comecinho da manchete segundo a parlamentar o candidato à reeleição simplesmente desrespeitou a decisão que proibia que essa homenagem fosse feita no teatro municipal O aeroporto de Congonhas vai passar por uma mega reforma quem tem os detalhes do projeto é o Arthur Coelho A Aena Brasil que administra o aeroporto de Congonhas promete investimentos de 2 bilhões no segundo maior terminal aéreo do país em número de passageiros o anúncio foi feito nessa segunda-feira serão feitas obras e remodelagem além da construção de um novo terminal que ficará pronto em junho de 2028 com a remodelagem o aeroporto de São Paulo deverá ampliar a capacidade de passageiros dos atuais 22 milhões por ano para quase 30 milhões O presidente da Aena Brasil Santiago Ius diz que durante as obras o aeroporto seguirá operando normalmente Esse é o grande desafio diminuir ao máximo o trastorno e eu acho que tal como está hoje o aeroporto temos um mar de oportunidades então qualquer situação que possa ser até provisória provavelmente melhore o que temos hoje em dia Para os ouvintes que estão comentando continua o combate ao incêndio de uma empresa de logística ali na região metropolitana de São Paulo 12 viaturas atuando desde as 2h55 da manhã 3h da manhã no enfrentamento às chamas do galpão da empresa Multilogo o imóvel fica na avenida Tamboré em Barueri não há informação sobre feridos a causa do fogo ainda vai ser investigada ainda há alguns focos na área interna do galpão que está bastante destruída ainda não há data para o julgamento do homem que matou a esposa a facadas na frente dos filhos após uma briga por causa de times de futebol é o destaque de Tiago Muniz vai ser julgado pelo júri popular o empresário corintiano que matou a esposa palmeirense com oito facadas após uma discussão por causa de futebol Leonardo Souza Seschini teria assassinado a representante comercial Érica Fernandes Alves Seschini na frente dos filhos em janeiro de 2021 o caso teria acontecido na madrugada seguinte a final da Copa Libertadores em que o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 segundo o Ministério Público o homem esfaqueou a mulher depois de uma briga por causa de uma discussão que ela teve com a cunhada por causa do Palmeiras a decisão para levar Leonardo Seschini a júri popular foi tomada pela juíza Marcela Raia de Santana da 5ª Vara do Júri de São Paulo em 26 de fevereiro ainda não há data para a realização do julgamento Valeu Tiago tem destaque do trânsito chegando Robson Ramos Bom dia Bom dia Ivan Brandão para você para o ouvinte da Band News FM para a Helene Freires também na manhã desta terça-feira destaque da Avenida dos Bandeirantes do sentido Marginal do Pinheiros já com lente não desde o viaduto Dante Leomanto até a altura da Avenida Miruna depois ali da região do viaduto João Julião da Costa Guiar até o viaduto Santo Amaro também para quem vai no sentido da rodovia dos imigrantes trânsito intenso mas sem paradas agora Aquário de São Paulo esperamos você para se encantar com nossas incríveis atrações tubarões ursos polares as sereias e muito mais informações e ingressos acesse aquariodesaopaulo.com.br em 30 segundinhos tem Reinaldo Azevedo por aqui escolha o cartão perfeito para a sua vida com a família de cartões do C6 Bank Carbon com o cartão C6 Carbon você tem até 3 pontos e meio por dólar no crédito e muito mais exclusividade Black com o C6 Black você tem 2 pontos por dólar no crédito é perfeito para ser o seu primeiro cartão Black Platinum e com o C6 Platinum você tem benefícios sem unidade e pontos no crédito e no débito consulte as condições no site crédito sujeito à análise abra a sua conta C6 Bank Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Minhas caras e meus caros Alexandre de Moraes deu 48 horas para Jair Bolsonaro explicar o inexplicável ou aquilo que já está absolutamente explicado que diabos ele foi fazer na embaixada da Hungria chegou lá no dia 12 de fevereiro e só saiu no dia 14 dormiu duas noites o jornal americano publicou fotos satélite dele chegando depois do circuito interno da embaixada travesseiro para lá para cá uma cafeteira bom sem dúvida Bolsonaro foi para ficar um tempo na embaixada quanto tempo vejo vocês sobre as motivações aqui nós a imprensa brasileira ficamos oh que será será que é realmente que ele tentou se refugiar o jornal americano não teve a menor dúvida concedeu a coisa o tratamento correto ele foi tentar se escafeder fugir da justiça brasileira meu cara a embaixada fica a 13 quilômetros do local que ele mora em Brasília você faz esse trajeto de carro em 20 minutos digamos que ele tivesse realmente algo muito importante a tratar que o tirasse vamos ele vocês vão ver que ele vai fazer um pouco de poesia daqui a pouco então eu já antecipo tivesse algo tão importante a tratar que o tirasse do convívio de Michele bom que fosse de manhã e ficasse lá até a noite mas puxa vida tirá-lo por dois dias do leito de Michele aí realmente teria que ser algo espetacular olha aqui ele tem um passeio com a justiça ele está sendo investigado não é? está sob efeito de medida cautelar segundo o artigo 312 do código de processo penal uma das razões para a prisão preventiva é justamente impedir a aplicação da lei da lei penal e se ele estava articulando um modo de fugir da justiça e parece haver poucas dúvidas a respeito sim é a razão para a preventiva preciso deixar isso claro ué mas por que que ele saiu bom aí sim isso cabe alguma investigação o Miklos Halmay o embaixador da Hungria no Brasil foi a Itamaraty tentar explicar não explicou nada o fato é ele é um aliado de Victor Orbán primeiro ministro da Hungria ambos pertencem a mesma digamos internacional da extrema direita no dia 8 o Orbán foi para o Twitter falando um patriota honesto continue lutando senhor presidente ele foi Bolsonaro ao evento que homenageou Michele com título cidadã paulistana ontem indagou os jornalistas porventura dormir na embaixada conversar com o embaixador tem algum crime nisso não em si não tem crime nenhum agora embaixado não é pensão não é pousada não é hotel e quando se tem esse passivo com a justiça tentar fugir da aplicação da lei penal aí sim isso prevê uma sanção a prisão preventiva mas ele falei que ele estava tocado pela poesia e no discurso que fez em homenagem a sua mulher disse o seguinte tem certas coisas que você só dá valor depois que perdeu vou aqui reproduzir como ele falou tá e meu pai dizia um é a água do poço um outro um grande amor e outro né sendo repetitivo a nossa liberdade né é de fato diria o pai de Bolsonaro é o fundo do poço parece que ele foi a embaixada da Hungria em busca da sua liberdade o que segundo a lei brasileira seria a impunidade é isso aí tem sempre algo acontecendo ao seu redor por isso encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença com o BTG você investe na excelência que está em você conte com a assessoria especializada atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento BTG Pactual dê um BTG na sua vida pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado e além de ser muito mais silencioso o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias não é incrível? ar-condicionado inverter é GRI só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é GRI Futebol Oferecimento Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços Yuri Queiroga A finalização da data FIFA para a seleção brasileira será com um jogo que hoje será simbólico especialmente fora das quatro linhas mas não necessariamente de forma positiva cerca de um ano depois dos atos racistas em Valência contra Vinícius Júnior apenas um dos capítulos entre os que motivaram uma série de manifestações e cobranças por medidas mais duras de La Liga e de outras entidades mundo afora o que se pode perceber é que pouco se andou nesse quesito das medidas efetivas e no resultado prático os chamados termômetros de redes sociais seguem entregando reações com carga elevadíssima de preconceito não só contra Vinícius Júnior mas sempre que existe a mínima oportunidade de se destilar preconceito de raça gênero sexo etnia e saindo das redes alguns recortes também não deixam mentir um deles de um grupo de torcedores ofendendo o próprio Vinícius Júnior em um jogo do Atlético de Madrid sem ser contra o Real Madrid que motivou uma denúncia na Procuradoria Geral da Espanha o que se vê? muitos dizendo que isso é normal que é o futebol raiz e não só não se conscientizando como resistindo crendo que ser preconceituoso também é uma demonstração de algum poder sobre outras pessoas e elas continuarão assim enquanto quem pode agir e conscientizar optar pela neutralidade e pelas ações pouco enfáticas ou pela falta de posicionamento Seu Caminho Falando mais da Zona Sul com o destaque da Avenida Interlagos lenta para o centro entre a Ponte Jurubatuba e o cruzamento com a Avenida das Nações Unidas depois melhora e volta a ficar ruim no trecho final entre a Yervante Kisajikian e a Praça Ministro Pedro Chaves para o bairro Interlagos vai bem mais conforto economia e tecnologia toda a linha Raval H6 o SUV híbrido mais vendido do Brasil com all box grátis taxa 0% em 24 meses nas concessionárias GWM de São Paulo saída da Zona Norte em atenção marginal do Rio Tietê sentido Castelo pista local complicada logo após a ponte da Vila Maria carro e duas motos bateram a ocupação da faixa da esquerda rodovias complicadas agora quilômetro 33 da Bandeirantes um caminhão derrubou tijolos e aí pelo menos 3 quilômetros de congestionamento em direção a São Paulo e na Caustelo 7 quilômetros de filas por causa de um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta 7 quilômetros na região de Caieiras feliz aniversário para Barueri feliz aniversário para Carapico Iba e feliz aniversário para o Daniel que está fazendo 13 aninhos a caminho da escola ouvindo a Bandeirantes FM que iria um parabéns deu tempo graças ao papai dele o Luiz de Osasco que falou, falou, falou está aí o parabéns manda o bolo para cá vamos embora Elayne vamos embora tomar o nosso café é isso está vindo o Jornal Bandeirantes Luiz Megali Carla Bigato Sheila Magalhães e os principais destaques desta terça-feira tchau valeu, beijos você ouviu Expresso São Paulo na Band News FM eu sei que você já quer pular direto para o feriado mas sabia que a dupla de Páscoa está com preço